Olá, queridos alunos do curso Objetivo, sejam bem-vindos. Sou a professora Elane Durigan, de Língua Portuguesa, e nós vamos conversar um pouco a respeito da prova da Unicamp. Primeiro dia, certo? Vamos trabalhar aí as questões que a prova nos ofereceu. Antes de começar a leitura das questões, os comentários das questões, eu gostaria de reconhecer o seu esforço por ter chegado até aqui, certo? Parabéns, espero que os seus resultados sejam os melhores, sim? E vamos à primeira questão. Então, a primeira questão da nossa prova, ela nos traz um texto cujo título é Vivendo a Arte, né? E é uma fonte que já nos faz imaginar algumas coisas referentes à discussão, né? Eu defendo que é sempre legal ler a fonte antes de ler o texto, para ver se, de repente, a gente consegue já se preparar para a leitura do texto, tá? Eu acho esse recurso interessante. Vamos lá. Esses artifícios de montagem, mixagem e scratching dão ao rap uma variedade de formas de apropriação que parecem tão volúveis e imaginativas quanto as das artes maiores. Como, digamos, as exemplificadas na Monalisa de bigode do Duchamp e nas múltiplas reduplicações de imagens comerciais pré-fabricadas de Andy Warhol. O rap também apresenta uma variedade de conteúdos. Não apenas utiliza trechos de canções populares, como também absorve ecleticamente elementos da música clássica, de apresentações de TV, de jingles, de publicidade e da música eletrônica de videogames. Ele se apropria até mesmo de conteúdos não musicais, como reportagens de jornais na TV e fragmentos de discursos de Malcolm X e Martin Luther King. Muito bem. O que acontece? As referências que o texto nos dá não são referências quaisquer. A gente já recebe nesse texto uma série de informações que vão nos preparando para uma possível cobrança. E você que lê os livros demandados pela Unicamp, provavelmente se perguntou, bom, então é uma questão que vai falar sobre o livro Sobrevivendo no Inferno. Exato. Então é uma referência ao trabalho dos racionais. E o que acontece? Quando nós lemos os textos do livro, os poemas que vão compor as canções, e nós depois procuramos as canções e ouvimos, a gente percebe que esse texto faz muito sentido. Por exemplo, uma das primeiras canções do álbum nos dá barulho de sirene de polícia, cachorro latindo. Então quer dizer, existe mesmo essa aplicação, como o texto fala, de conteúdos que não são musicais. E nessa canção que traz o barulho dos cachorros latindo, da sirene da polícia, é usada uma nota musical que gera tensão. Então esses recursos que o texto menciona acontecem no álbum que se tornou o livro que nós estudamos para a prova da Unicamp. Vamos dar uma olhada no outro texto oferecido pela questão. Justamente o quadro do Marcel Duchamp, Monalisa de bigode. E aí você deve estar se perguntando, mas, Durigan, por que esse material? Amores, a Monalisa é uma referência tanto do Renascimento quanto de todo o trabalho artístico até hoje. É uma das principais obras do museu onde ela está. Ela é protegida, extremamente protegida pelo museu. Então é uma obra valiosa em muitos aspectos. E o Duchamp se apropria da ideia da Monalisa e aplica um bigode. E essa aplicação de bigode, aliás tem um cavanhaquezinho também, essa aplicação de bigode de cavanhaque funciona como uma espécie de deboche, uma brincadeira com a imagem da Monalisa. Então, para muitas pessoas, é uma referência de seriedade do trabalho do Leonardo da Vinci. E o Duchamp fez aí, a partir da técnica do Red Made, fez uma brincadeira com o quadro. Então houve a apropriação mencionada pelo texto. A emergência e a consolidação do rap como linguagem artística foram cercadas de polêmicas de natureza ética, política e cultural. Aliás, amores, discutir o que é o rap, pensar uma letra de rap, é automaticamente pensar questões a respeito de crítica social, de política. Por quê? É uma proposta crítica. O rap, ele nasceu para ser uma proposta crítica. Então, com base no excerto acima e no quadro de Marcel Duchamp, assinala a alternativa correta. Então, olha só, os elementos poéticos do rap não podem ser comparados aos procedimentos das artes maiores, pois sua preocupação é mais política do que artística. Então, nós temos um erro aqui. Por quê? Existe a preocupação artística. No texto que virou canção, eu mencionei no começo da nossa aula, a preocupação com uma nota musical que gere tensão, a combinação dos latidos dos cachorros no exato momento de maior tensão, a sirene da polícia. Então, quer dizer, isso é um pensamento voltado para questões artísticas. Então, a letra A a gente pode esquecer. Letra B. A incorporação das referências culturais nas canções dos Racionais MCs é comparável ao gesto de Marcel Duchamp ao pintar um bigode na Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Ambos são apropriações imaginativas e críticas. Por que se fala uma apropriação imaginativa? Porque, dentre todas as coisas que o Marcel Duchamp poderia ter feito com a Mona Lisa, ele idealizou, pensou o bigode, o cavanhaque. Então, a letra B, ela contempla o texto, certo? Os nossos estudos referentes a sobrevivendo no inferno e o quadro do Marcel Duchamp. A letra B é a nossa melhor resposta, ok? Pergunta 2. Certas imagens literárias podem tornar-se nucleares para uma cultura. O que significa tornar-se nuclear? Ela é o centro, ela é a maior e melhor referência possível. Então, são informações que a gente não pode negligenciar ou ignorar. Assim, por exemplo, a figura do marinheiro em Portugal. Amores, vocês estudaram história para se prepararem para essa prova. E eu tenho certeza que vocês viram a importância do período das navegações para Portugal para a Europa como um todo. Um todo, dei uma exageradinha aqui, mas a importância das navegações para o período. E o que acontece? Para Portugal, principalmente. Porque houve um momento que Portugal e Espanha dominaram o mercado referente às navegações, todo o processo referente às navegações. Então, quando se fala das navegações, da figura do marinheiro, há uma importância histórico-cultural muito, muito forte. Daí uma ideia nuclear. Ela adquire significados diferentes em períodos históricos distintos, mas conserva um elemento permanente. A semelhança entre a imagem do marinheiro em Camões e em Fernando Pessoa, vamos nos lembrar da peça, o marinheiro de Fernando Pessoa, As três senhoras ali discutindo, a segunda contando o seu sonho, falando do marinheiro que não conseguia voltar para sua pátria. Então, ele decide criar uma pátria. E a questão da importância da linguagem, e o indivíduo e a preocupação com a pátria, que também aparecem no poema épicos Lusíadas de Camões. Então, a semelhança entre a imagem do marinheiro em Camões e em Fernando Pessoa reside no realismo moral do povo português, resultado da era das grandes navegações e da expansão do catolicismo. Expansão do catolicismo é referência a uma das ideias que o Camões nos apresenta, o grande reino formado pela expansão marítima portuguesa. Agora, isso aparece em Os Lusíadas, não aparece no texto do Fernando Pessoa. Então, a letra A a gente pode ignorar. Ignorar não, excluir. Na representação de uma identidade coletiva e individual, sob o signo da mudança, do risco e da travessia. Então, amores, por que a letra B é a nossa resposta? Quando nós pensamos no poema Os Lusíadas, nós temos aí uma referência de um poema épico, certo? E quais são as principais ideias de qualquer poema épico? Eu preciso de uma figura heróica, não é? Para representar valores. E esses valores, eles são uma representação também da nação, que seria a segunda ideia muito importante no poema épico, né? Oferecer uma reflexão a respeito de uma nação. E o fato histórico. Porém, essa nação, no caso a nação portuguesa, ela vai ser bem representada pelo Vasco da Gama. Então, eu tenho o coletivo e o indivíduo. No caso do texto do Fernando Pessoa, na peça O Marinheiro, nós temos o indivíduo, o marinheiro, não é? Que se perdeu, que gostaria muito de voltar para a sua pátria, não consegue. Então, ele decide criar uma pátria. De novo, a questão do indivíduo e do coletivo. Então, a letra B, ela contempla a expectativa da questão, certo? Muito bem. Pergunta 3. Temos um soneto camoniano, certo? Vamos à leitura. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente, vemos novidades diferentes em tudo na esperança. Do mal, ficam as mágoas na lembrança e do bem. Se algum ouve, há saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria. E em mim converte em choro o doce canto. E este afora, e afora este mudasse cada dia, outra mudança faz-se a maior espanto, que não se muda já como soía. Quer dizer, até o jeito da mudança acontecer, está sofrendo alteração. Então, temos aí uma ideia, um poema bem característico do trabalho do Camões. Identifique a afirmação que se aplica ao soneto escrito por Luiz Vaz de Camões. O poema retoma o tema renascentista da mudança das coisas, que o poeta sente como motivo de esperança e de fé na vida. Então, quando nós estudamos o poema, na segunda estrofe, quarto verso, nós observamos isso aqui, e do bem se algum ouve. E a letra A, ela nos fala, o poeta sente motivo de esperança e de fé. Não. Ele não identifica o bem. Como é que ele vai sentir essa esperança e essa fé? Então, a letra A, não. Letra B. A ideia de transformação refere-se às coisas do mundo, mas não afeta o estado de espírito do poeta, em razão de sua crença amorosa. Normalmente, quando se fala soneto camoniano, automaticamente nós pensamos alguma discussão referente ao amor, ao neoplatonismo. Aqui, isso não foi tão explorado. E o estado de espírito do poeta, ele é afetado pelas mudanças. Então, a letra B também não nos ajuda. Letra C. Tudo sempre se renova, diferentemente das esperanças do poeta, que acolhem suas mágoas e saudades. O que acontece? Pensar nessas esperanças que acolhem as coisas, é meio que entender que nada para ele se altera. Mas ele acabou de dizer, tudo muda. Outra coisa, terceira estrofe, terceiro verso, em mim converte em choro doce canto. Então, quer dizer, as coisas para ele também mudaram. Ficamos, então, com a letra D. Não apenas o estado de espírito do poeta se altera, mas também a experiência que ele tem da própria mudança. Quer dizer, até a mudança não é mais como costumava ser. Pergunta 4. No conto O Espelho, de Machado de Assis, uma personagem assume a palavra e narra uma história. Estamos falando do Jacobina, o Alferes, que estava ali com os seus quatro companheiros, e ele é convidado a contar uma história. E ele fala o quê? Só conto, só começo a minha história, se não houver questionamentos. Primeira pergunta, primeira crítica que me for feita, eu paro de contar. Então, o Jacobina começa a apresentar a sua teoria de que, em verdade, nós temos duas almas, a exterior e a interior. E a exterior estaria vinculada às cobranças sociais, às nossas expectativas. No caso do Jacobina, a imagem do Alferes. Certo? Assinar a alternativa que explicita a sua interlocução com os cavaleiros presentes. Lembra-me de alguns rapazes que se davam comigo e passaram a olhar-me de revés durante algum tempo. A letra A nos mostra um momento em que o Jacobina está ali desenvolvendo a sua narrativa. Não marca interlocutor. Então, a letra A não nos ajuda. Ah, pérfidos! Mal podia eu suspeitar a intenção secreta dos malvados. Aqui é uma referência aos escravos que pertenciam à tia do Jacobina. Certo? Então, esse vocativo não é para os interlocutores do Jacobina. Imaginai um homem, letra C, imaginai um homem que, pouco a pouco, emerge de um letargo, abre os olhos sem ver, depois começa a vir. Olha o verbo que aparece na letra C. Imaginai. Eu sei que vocês estudaram a norma culta, obviamente, e tiveram uma aula referente a imperativo. Vocês devem se lembrar, Esse imaginai é um verbo conjugado no modo imperativo, segundo a pessoa do plural. Ou seja, é uma marca de interlocução. O Jacobina direciona-se aos seus interlocutores, enquanto ele está contando a história. Então, a letra C, ela não só participa da narrativa, como ela marca a presença do interlocutor. Por isso, ela é a nossa melhor resposta. Aliás, a resposta certa. Pergunta 5. Temos aí um trecho do livro A Falência, da Júlia Lopes, certo? É um livro referente, pertencente ao realismo brasileiro, que traz algumas questões pertinentes ao universo feminino, aos incômodos e às possíveis conquistas também, que a mulher, na virada do século, gostaria de ter, ou ainda vislumbrava, enfim. E neste livro, o romance A Falência, existe uma preocupação muito grande com a questão financeira. Daí o título do livro, a atitude do Teodoro, quando ele vai à falência. Então, muitos candidatos, assim que viram essa questão, a discussão da quebra do espelho, uma questão material, provavelmente se direcionariam para alguma alternativa que falasse de bens materiais ou questões econômicas. Porém, o foco demandado para essa questão é para outro personagem, que também tem aí as suas questões econômicas, mas a questão amorosa é mais forte. Nós estamos falando da Nina, certo? Vamos ler o texto. Era a noca, que vinha toda alterada. Nossa Senhora, quebrou-se o espelho grande do salão. Quem foi que o quebrou? Perguntou Nina para dizer alguma coisa. Ninguém sabe. Veja só, que desgraça estará para acontecer? Espelho quebrado, morte ou ruína? Morte, se fosse a minha. Então, o que acontece? Nós temos aí duas possibilidades, aliás, duas não, talvez mais de duas. O que acontece? Quando se fala de um espelho quebrado, virada do século, parece uma bobagem, um detalhe no texto, mas não é. É um bem material, não era uma coisa barata. Principalmente aqueles espelhos enormes, decorativos, das casas das pessoas, mas abastadas, vamos dizer assim. Então, alguns personagens aqui estão pensando a perda material. Nossa, um espelho desse valor se quebrou. Agora, há aqueles que provavelmente pensariam a superstição, ah, isso quebrou o espelho, azar. No caso da Nina, a situação vai um pouco além. Por quê? Porque ela é agregada. Então, ela foi acolhida pela família, pobre acolhida pela família, e existem outras cobranças, referentes a essa questão de ser um agregado. No século XIX, neste caso virado do XX, o realismo, ele apresenta bastante essa questão do agregado, do apadrinhamento, mais forte no Machado de Assis, mas aqui ela acontece também. E o que acontece? O agregado, ele é uma figura muito interessante de ser observada pela literatura. Por quê? Existem cobranças sociais. E no caso da mulher que é agregada, as cobranças sociais são muito delicadas, porque existe aquela situação tênue da possível exploração sexual, que não é nada, nada, nada agradável de se falar, eu peço desculpas, mas é uma coisa que a gente precisa observar no livro. Vamos ver a questão. O diálogo apresenta a reação das personagens femininas ao incidente doméstico com um objeto de decoração no palacete de Botafogo. A sinal é alternativa que justifica a fala final de Nina. A destruição do espelho a leva a desejar a morte, pois sugere o alívio para a frustração amorosa. A Nina apaixona-se pelo Mário e essa situação para ela é muito delicada, é muito frágil, porque há a questão da exploração de uma possível violência. Então, a morte aqui funcionaria como o fim do problema. Então, ela faz essa referência, uma situação muito delicada também. Este livro, A Falência como um Todo, este livro, ele trabalha algumas questões femininas que são bastante delicadas até hoje. E a figura da Nina concentra algumas delas. Então, a letra A, ela já responde a questão para nós. Certo? Pergunta 6. Repartimos a vida em idades, em anos, em meses, em dias, em horas, mas todas estas partes são tão duvidosas e tão incertas que não há idade tão florente, nem saúde tão robusta, nem vida tão bem regrada que tenha um só momento seguro. Este é um texto do Antônio Vieira, um trecho do Sermão da Quarta-feira de Cinzas, do ano de 1673. O que a gente precisa lembrar referente ao trabalho do Antônio Vieira? Nós estamos falando da literatura barroca, mais precisamente, o conceptismo. então há o jogo de ideias, há o desejo de argumentar. No caso do Antônio Vieira, nós estamos falando de um padre que quer salvar as almas de seus fiéis. Então, ele tem todo esse trabalho de argumentar, de explicar, de tentar convencer as pessoas a abraçarem um determinado comportamento. Aqui no texto, ele já começa destrinchando questões referentes ao tempo. Então, a vida em idades, em anos, em meses, em dias, em horas, todas essas partes são tão duvidosas, quer dizer, ninguém sabe quanto tempo dura a existência. Eu não sei quantos anos eu vou viver ainda, eu sei o que eu vivi até agora. Então, essa questão é duvidosa. Eu não sei de mim, com certeza eu não vou saber do outro. Então, Antônio Vieira, ele está falando dessas dúvidas, dessas incertezas, certo? A única certeza aqui é a morte. Aí você vai falar, nossa, Drigan, nossa, que conversa pesada. Ué, amores, vocês tiveram aulas sobre estes textos, certo? E, nestes três textos, se fala muito do pó viestes ao pó voltarás, né? E a questão da morte, ela é trabalhada nos sermões da quarta-feira de cinzas. Então, não tem como não falar disso. Então, é a única certeza que se tem. E, por isso, pensando nessa certeza, que o Antônio Vieira vai nos direcionando a pensar o que é necessário para salvar a nossa alma. Então, é um texto voltado para essa discussão, sim. nesta passagem de um sermão proferido em 1673, Antônio Vieira retoma os argumentos da pregação que fizera no ano anterior e acrescentou novas características à morte. Para comover os ouvintes, ó, característica do conceptismo, comover os ouvintes recorreu ao uso de anáforas. Então, anáfora é um recurso interessante porque nós insistimos em uma ideia, nós insistimos em uma construção de texto que dá um foco maior para o que se quer discutir. Então, a gente vê aí o cálculo, o cuidado do texto do Antônio Vieira. Tá bom? Assinale a alternativa que corresponde ao efeito produzido pelas repetições no sermão. A repetição busca sensibilizar os ouvintes para o desengano da passagem do tempo. Ou seja, se nós tentarmos dividir a vida em idades, em dias, em meses, anos, enfim, a gente nunca vai ter uma certeza. e o verdadeiro foco, a verdadeira preocupação, a verdadeira preocupação é outra. Então, quando ele busca sensibilizar os ouvintes, ele quer que as pessoas parem um pouco de se preocupar com o tempo passando e se preocupem com coisas que realmente ajudariam a salvar as almas. A letra B fala da repetição que busca demonstrar aos fiéis o temor de uma vida longeva. Essa letra B talvez tenha gerado algum desconforto para vocês vestibulantes, por quê? Qual a situação? Nos textos do Antônio Vieira se fala muito que a morte evitaria mais pecados, então ela seria uma espécie de alívio por esse ponto, fora que viver na visão do Antônio Vieira seria um sofrimento porque a gente peca, porque o mundo não é fácil, não é? Mas aqui não existe uma demonstração, existe o apelo, não é? Então a letra B não nos ajuda. A C busca sensibilizar os fiéis para o valor de cada etapa da vida. Ele não fala da infância, ele não fala da adolescência, ele não fala de etapas da vida, ele só fala se repartíssemos o tempo, se repartirmos o tempo. Então a letra C não mesmo. A letra D demonstrar aos fiéis a insegurança de uma vida cristã, amores, é um padre defendendo a importância de ter uma postura cristã, como é que ele vai mostrar a insegurança? Então a letra D não mesmo, ficamos com a A a nossa resposta para a questão 6. Pergunta 7. De acordo com Heloísa Starling, sertão é uma palavra carregada de ambiguidade. Aqui é interessante darmos uma olhada na fonte, certo? Então é um adaptado da pesquisa da Heloísa Starling, a palavra sertão e uma história pouco edificante sobre o Brasil. Agora a gente volta para o texto. Sertão pode indicar a formação de um espaço interno, a fronteira aberta ou um pedaço da geografia brasileira onde a terra se torna mais árida, o clima é seco, a vegetação escassa. Mas a palavra é igualmente utilizada para apontar uma realidade política, a inexistência de limites, o território do vazio, a ausência de leis, a precariedade dos direitos. Sertão é paradoxalmente o potencial de liberdade e o risco da barbárie, além de ser também uma paisagem fadada a desaparecer. Então, o que acontece? Aqui ela nos dá uma explicação interessantíssima, riquíssima a respeito da ideia que se tem do sertão. na literatura brasileira. E a nossa alternativa pede, a nossa questão desculpa, pede para que se encontre um excerto correspondente a essa explicação. Na letra A, nós temos um trecho do trabalho machadiano. E assim, Machado de Assis, quando ele escolhe um lugar para abordar, para observar, ele explora mais o Rio de Janeiro. não significa que a gente deve ignorar a letra A logo de cara. Cuidado. Se achardes no sertão muito sertão, lembrai-vos que ele é infinito e a vida ali não tem esta variedade que não nos faz ver que as casas são as mesmas e os homens não são outros. Quer dizer, os homens não são diferentes. O texto nos fala o que? O potencial de liberdade e o risco da barbárie. Se nós pararmos para pensar, não existe essa discussão na letra A. Então, Machado não nos ajuda dessa vez. Letra B. Nessa época, o sertão parece a terra combusta, queimada do profeta. Dir-se-ia que por aí passou o fogo e consumiu toda a verdura, que é o sorriso dos campos e a gala das árvores. ou o seu manto, como chamavam poeticamente os indígenas. A descrição de José de Alencar é muito bonita, mas não contempla as informações abordadas no texto. Letra C. Lugar, sertão se divulga. É onde os pastos carecem de fechos. Quer dizer, a ideia da liberdade está aqui. Onde um pode torar dez, quinze léguas, sem topar com casa de morador, e onde criminoso vive seu Cristo Jesus, arredado do arrocho de autoridade. Então, a ideia da barbárie também. Então, liberdade e barbárie estão na letra C. Certo? Letra D. Dilatam-se os horizontes, o firmamento sem o azul carregado dos desertos, alteia-se mais profundo ante o expandir revivicente da terra. E o sertão é um vale fértil, é um pomar vastíssimo, sem dono. O que acontece? Alguns vestibulandos, provavelmente, escolheram letra D. Ah, Euclides da Cunha, o livro Sertões. Amores, a questão ela é muito clara. Olha, assinale o excerto que corresponde à ideia do sertão desenvolvida pela autora. E o que acontece? Se nós escolhemos a letra D, nós adotamos uma postura de ir além da questão. Eu observei em algumas aulas aqui, e eu falo para todos os meus alunos, quando a gente conhece bem um livro, a gente tem que tomar cuidado com o que o livro representa e o que a questão realmente pede. Se nós pensarmos no livro Sertões como um todo, a letra D poderia responder. Mas, a letra D, ela não contempla diretamente o que o texto da Eloise Stalin apresenta. Dilatam-se os horizontes, o firmamento sem o azul carregado dos desertos, alteia-se mais profundo ante o expandir revivicente da terra. E o sertão é um vale fértil, é um pomar vastíssimo sem dono. Aqui se fala de fertilidade, mas a questão, o texto, perdão, ela nos aborda a questão da liberdade e da dificuldade do sertão. Certo? Então, amores, a letra C, ela é o excerto adequado para responder a nossa questão. Letra C é a correta. Pergunta 8. Entre os versos de Gilberto Gil transcritos a seguir, podemos identificar uma relação paradoxal em sou o viramundo virado pelo mundo do sertão. Então, aqui nós temos um pouquinho de aliteração, nós temos aí um princípio de paronomásia, paradoxo, não. Louvo a luta repetida da vida para não morrer, também não identifico paradoxo, de dia de adorim, de noite estrela sem fim. Temos aqui um pouco de aliteração, sem paradoxo. Agora, na letra D, toda saudade é presença da ausência de alguém. Vamos pegar uma ideia muito simples. E aí, você sente um pouquinho de saudade também. Lá na escola, no ensino médio ou no fundamental, quando a professora fazia a chamada, não é? Qual é a resposta que a gente normalmente dá? Presente, não é? e o contrário, ausente. Aqui, na letra D, toda saudade é presença. Mas, espera, o que nos faz sentir a saudade? Não é a ausência de alguém ou de alguma coisa? Então, como é que eu sustento que toda saudade é presença da ausência de alguém? Achamos o nosso paradoxo. Agora, o que a gente também precisa lembrar? O paradoxo é possível na literatura porque, em um contexto, em uma observação mais ampla, nós conseguimos entender a proposta. E o que acontece? Dependendo da pessoa ausente, a saudade é tão forte, ela é tão marcada que a ausência da pessoa é uma sensação, é tangível. É isso que o Gilberto Gil nos apresenta nesse verso. Por isso que a letra D é o nosso paradoxo. Bom? Pergunta 9. A equipe Asmina fez um experimento buscando no Google frases para o dia das mães. Essas frases são muito bonitas, algumas são bem tradicionais, mas há quem as critique. No caso, essa equipe vai criticar essas frases. O resultado foi um festival de frases que romantizam a maternidade. Ativaram, então, sua caneta desromantizadora para corrigir essas frases que estamos tão acostumados a ouvir e muitas vezes reproduzir. E muitas vezes nós reproduzimos essas frases sem pensar o que elas realmente querem dizer. Então, a equipe vai explorar essas situações. Mãe, trabalho mais difícil do mundo. Eu não tenho filhos, mas pelo que eu vejo na minha família, não é mesmo uma situação fácil. Agora, olha o que a equipe Asmina corrigiu aqui. Mãe, um trabalho não remunerado e muito explorado. Então, aqui a gente já tem o que? Uma crítica que vai muito além da romantização da maternidade. Ser mãe é padecer no paraíso, quer dizer, é sofrer e ficar bem com o sofrimento. Olha a correção. Mãe também quer curtir o paraíso. É. As mães também querem a tranquilidade do paraíso. Natural, profundo e eterno só existe amor materno. Construído e social, bora desconstruir o amor maternal. As frases são desromantizadas porque a equipe reconhece, vamos ver na letra A, o sofrimento como uma condição para vocação materna e para realização feminina, quer dizer, elas reconhecem que se não houver sofrimento, essa pessoa não soube ser mãe. Não, não é essa questão levantada, não é isso que elas abordam. Letra B, o amor materno como herança familiar mesmo quando é remunerado. Eu não conheço mães que são remuneradas por serem mães, assim, só um adendo. Letra C, a sobrecarga das mães na criação dos filhos considerando também outras formas de maternidade. Então, na visão dessa equipe, a maternidade também significa ter os momentos tranquilos, porque normalmente os momentos tranquilos são direcionados para qual figura familiar tradicional? A paterna. Então, a equipe ela trabalha com essa questão, por que que maternidade necessariamente significa sofrer e estar feliz por isso? Então, a letra C, ela traz esse questionamento da sobrecarga, da mãe também ter o direito aos momentos tranquilos. Letra C responde a questão 9. pergunta 10. Entre todas as palavras do momento, a mais flamejante talvez seja desigualdade. Vamos ver a fonte desse texto. Adaptado de Chico Sá, a vidinha sururu da desigualdade brasileira. Sururu, normalmente, é uma palavra associada a reuniões barulhentas, as situações engraçadas, enfim. Então, aqui, nós temos uma visão da cultura brasileira e do comportamento brasileiro e não necessariamente uma visão feliz. E nem é uma palavra boa, incomoda. Começa com des, é um prefixo que normalmente nega as coisas. Desde desalento, desde desespero, desde desesperança, definitivamente, não é um bom prefixo. Desigualdade, palavra do ano, talvez da década, não importa em que dicionário, doravante, ouviremos falar muito dela. Desigualdade. Há quem não veja nem solete, ou seja, há quem ignore essa palavra, mas está escrita no destino de todos os busões da cidade, sentido centro-subúrbio, na linha reta de um trem. Solano Trindade, no sinal fechado, fez o seu primeiro rap. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. E aqui eu vou fazer uma pausa para uma provocação. Se você já pegou trem subúrbio, você deve observar um determinado ritmo no trilho. Não é? Você deve observar que o trem, assim, quando ele é mais antigo, ele dá ali uma balançada. E se nós colocarmos o ritmo adequado a esse trecho do Solano Trindade, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, não só lembra esse movimento do trem, como lembra o barulho justamente de passar pelo trilho. Então, amores, o Chico Sá, ele recorre a um trabalho sonoro no texto. Somente com esses substantivos. Você ainda não conhece o Solano? Corra, dá tempo. Dá tempo para você entender que vivemos essa desigualdade. Pega um busão da Avenida Paulista para a cidade Tiradentes, passe o vale transporte na Catraca e se embora. Mais de 30 quilômetros. o patrão jardinesco vive 23 anos a mais em média do que o humaníssimo habitante da cidade Tiradentes, por todas as razões sociais que a gente bem conhece. Evitei as estatísticas nessa crônica, podia matar de desesperança os leitores. Os números rendem manchete, mas carecem de rostos humanos. Aqui há uma situação interessante porque se aborda a questão da frieza quando tudo é trabalhado com números. Pega a visão imprensa, só há uma possibilidade de fazer a grande cobertura. Mire-se na desigualdade. Talvez não haja mais jeito de achar que os pontos da Bolsa de Valores signifiquem a ideia de fazer um país. e assim, normalmente quem tem acesso a observar essa Bolsa de Valores? Então, existe aí uma reflexão no final do texto. A crônica instiga o leitor a ficar atento à desigualdade na cidade de São Paulo. Assinale a alternativa que indica corretamente os recursos expressivos, estilísticos e literários de que se vale o autor. A desigualdade está escrita nas linhas do trem e ressoa nos versos de Solano Trindade, uma onomatopeia. Então, como eu mencionei, lembra o barulho do trem sobre os trilhos, não é? A questão também do movimento do trem propriamente dito, certo? e a desigualdade que nós vivenciamos quando usamos o transporte público. Aí você vai me falar, ah, Drigan, mas todo mundo pode pegar o transporte público. Então, se nós observarmos a realidade de outro país, por exemplo, França, literalmente, todo mundo pega transporte público. Se você entrar no transporte público francês, você vê o indivíduo rico e o indivíduo muito pobre, no mesmo vagão. Agora, aqui no Brasil, qual é a cultura que existe? Ah, não, você tem que começar a se distanciar do transporte público. Então, existe essa questão também. A letra B fala do destino dos transportes coletivos no sentido centro-subúrbio. É possível viver a desigualdade e um eufemismo. Quer dizer, diminui o impacto da realidade. Não, ele não trabalhou aí de maneira a trabalhar, ele não trabalhou um eufemismo aqui. ele deixou ali a ideia subentendida, não aliviou. Letra C, a desigualdade se mostra na expectativa de vida dos moradores de bairros bem situados. Não, ele compara as situações, não é uma alusão, ele compara. E a letra D, na cobertura da imprensa, números da desigualdade perdem para os pontos da bolsa de valores, é uma ambiguidade, não são contrastes, amores. letra A responde a questão 10. Questão 11, assinale a alternativa que identifica corretamente recursos linguísticos explorados pelo autor nessa crônica. o uso de verbos no imperativo, linguagem informal e texto impessoal. Então, existem verbos no imperativo como corra que ele usa no terceiro parágrafo. Linguagem informal como simbora. Agora, não é um texto impessoal. Por quê? O Chico Sai lhe dá opinião. Ah, é uma palavra que incomoda, você vai perceber. Então, não é impessoal. Letra B, marcas de coloquialidade como simbora, uso da primeira pessoa tanto do singular quanto do plural e linguagem objetiva. Não. Nós temos aí uma abordagem subjetiva porque ele está dando, ele dá opinião e ele trabalha as emoções dele no texto. Letra C, marcas de oralidade como simbora, uso expressivo de recursos ortográficos como a divisão desigualdade e a subjetividade do autor. A avaliação aplicada com emoção. Letra C, responde a questão 11. Questão 12, se Cabral tivesse uma vaga noção da capa de hoje, véspera de 22 de abril de 2020, provavelmente teria desviado o curso de suas caravelas rumo a outras terras. Não é? E aqui nós temos o trabalho da equipe a capa, certo? Existe o símbolo aqui de uma biruta, não sei se vocês sabem o nome de ser biruta, terra plana à vista, no país cujo destino foi desenhado por ventos e velas há 520 anos, hoje abundam birutas. Então, aqui, existe mais de um sentido aplicado à palavra biruta. ou a questão dos ventos, para identificar como identificar os ventos com a melhor direção, tanto o sentido de pessoa que está ali numa situação não muito confiável, um tanto quanto desequilibrada, vamos dizer assim. Então, existe uma polissemia, existe o explorar mais de um sentido da palavra biruta. A Capa é um perfil de Facebook que publica capas, a capa, possíveis de revista. O efeito humorístico na leitura dessa edição de A Capa decorre mais precisamente do uso da expressão terra vista que remete à época em que a terra ainda era plana. Então, essa questão da terra não ser mais plana, ela foi abordada bem antes do descobrimento do Brasil. Então, letra A não. Letra B, da expressão abundam birutas em referência aos povos originários do Brasil. Olha, que eu saiba, não é uma referência a uma tribo indígena. Letra C, do pronome relativo cujo para indicar o destino traçado para a terra plana há 500 anos. Então, não se direcionou a equipe para alcançar a terra plana. Se direcionou a equipe para alcançar um possível território que hoje sabemos o Brasil. Letra D, da imagem de uma biruta mostrando a direção do vento, o símbolo da equipe a capa, aliada referência a birutas atuais, que foi o texto, o texto abordado. Então, você tem a biruta aqui e você tem o texto trazendo a palavra também, em um processo de polissemia. Tá bom? Então, amores, letra D responde a questão 12. O que eu posso falar a respeito dessa prova da Unicamp como um todo? Certo? Não foi uma prova assim que deixasse o candidato absurdamente desconfortável, certo? Nós ficamos nervosos, óbvio, por conta da prova, a cobrança de um vestibular, mas como eu falei, vocês estão de parabéns por terem enfrentado tudo isso. Não é um processo fácil, eu reconheço a grandeza de vocês, espero os melhores resultados para vocês, obviamente. Não foi uma prova assim que nos deixasse angustiados, certo? Como toda questão de vestibular, há uma ou outra situação mais delicada para nos distrair, certo? Mas, de uma maneira geral, uma prova equilibrada e um tanto quanto justa, tá bom? Espero que essas explicações ajudem, esclareçam, sim, agradeço a sua presença e a confiança no nosso trabalho e até o próximo vídeo. Olá, queridos alunos que prestaram Unicamp, meu nome é Alexander, hoje nós vamos resolver juntos aí as questões de inglês da Unicamp. Espero que vocês todos tenham ido bem e vamos passar aí aos comentários das questões. quem fez o vestibular viu que a questão, que o vestibular inteiro da Unicamp, ele foi embasado na leitura e interpretação de textos, tivemos vários tipos de textos, cartuns, entrevistas, campanhas e assim por diante. As questões um pouquinho mais elaboradas como de costume e aí vamos dar uma olhadinha nas questões desse ano. Vamos lá? Espero que você tenha ido muito bem. Primeira questão que temos lá é uma cartun, uma conversa entre o Papai Noel e uma criancinha aqui que nos diz, o Papai Noel começa dizendo, What would you like for Christmas, little Sally? Aí no quadrinho 2 ele diz, a future, ela responde, a future free of sexism and crippling students long dead. Aí o Papai Noel para, ora, e diz, No, seriously, what do you want? Entendeu o diálogo aqui? Ela começa dizendo assim, Papai Noel, Ora, o que você gostaria de presente de Natal? Pequena Sally. E aí, a resposta dela é, Ora, eu gostaria de futuro livre de sexismo e também de dívidas de crédito estudantis muito caras. E aí ele para, olha, não, não, sério, o que seria esse seriously? Sério, o que você realmente quer de verdade? Por essa pergunta que o Papai Noel faz, você já entende que o quê? Aquilo que ela pediu é realmente muito difícil de ser obtido. É como se ele dissesse, Olha, não, me pede uma coisa que eu consiga providenciar para você, porque isso que você me pediu não tem como. E aí, vem a pergunta. Ao reformular a pergunta, o Papai Noel, aí o gabarito seria a letrinha B, que nos diz o quê? Ele questiona a viabilidade do pedido feito por Sally. Aquilo que ela pediu realmente não era possível de ser atingido. Tudo bem? Indo para a questão de número 14, nós temos lá uma página retirada do Instagram, que é uma página bastante conhecida a muitos seguidores, que seria esse Gringo Dictionary, e aí o enunciado nos diz, a página Gringo Dictionary apresenta em inglês interpretações bem oradas de expressões do português do Brasil. E aí, no caso, nós temos lá no quadrinho a definição do termo Little Lecture em inglês. E aí você vê lá que tem a tradução, palestrinha, esse termo corresponde a palestrinha em português, e nós temos lá os dois itens definindo. No primeiro item diz lá, defines a person who talks excessively, not letting others have their turn to speak. Ou seja, nessa primeira definição temos o quê? Alguém que fala demais, fala excessivamente e que nunca deixa as outras pessoas falarem. Já na segunda definição, nós temos a Brazilian term for mansplaining and men interrupting. E aí você tem lá o que seria um termo brasileiro para mansplaining e men interrupting. Então, você tem uma definição bem rápida, bem direta do que seria esse Little Lecture e aí justamente a questão quer saber o quê? Pode-se dizer que a expressão Little Lecture você encontra a resposta certa na letrinha A em que ele diz a expressão ela abrange todos os sentidos abrange os sentidos das palavras mansplaining e men interrupting contextualizando o uso da expressão no Brasil. Então, na verdade todo o quadrinho aqui nessa questão o aluno tinha que ter todo o quadrinho da definição e achar a questão que correspondia a alternativa que correspondia a definição certinho desse termo. Tá certo? Agora, indo para o próximo lá no item 15 na questão de número 15 nós tínhamos lá uma entrevista com essa escritora nigeriana chamada Ayobami Adebayo e na verdade ela diz lá ela refletiu sobre os personagens principais e o contexto sociopolítico do seu romance Stay With Me Então, o aluno que leu o texto ele percebeu que na entrevista a escritora ela mostra do porquê alguns detalhes a respeito do romance dela no caso aqui ela chama atenção para a arquitetura e o contexto político do romance dela ela fala que os dois principais personagens na época deles nos anos 80 e 90 o que começou a acontecer eles começaram a subir cercas maiores em relação às décadas anteriores refletindo o problema político a turbulência na verdade pela qual a Nigéria estava passando nos anos 80 e início dos anos 90 então antigamente nas décadas anteriores ela percebia-se que o que as cercas eram menores ou praticamente nem havia cerca o texto fala isso e de repente em função dessa turbulência a classe média que ela faz ela tenta se proteger dessa turbulência subindo fazendo cercas maiores para suas casas então ela queria mostrar no romance esse pano de fundo dessa turbulência política pela qual a Nigéria estava passando e então vem a pergunta ora qual que é a pergunta segundo a autora as casas e as cercas na Nigéria representam ora o que as cercas na Nigéria representam aqui nós temos na letra A o poder aquisitivo da classe média e sua tentativa de se distanciar da realidade política é como se eles se isolassem daquilo que estava acontecendo no mundo para fora do portão para fora da cerca para fora a gente até vê isso no texto no meio do texto em que ele diz lá ou seja aquilo que eu falei é a classe média na verdade aqueles que podiam afford lembra que a expressão can afford é alguém que tem condições econômicas para fazer alguma coisa no caso aqui eles tinham condições para fazerem casas maiores cercas maiores se defender e se isolarem esse termo insulate te dá essa ideia de se isolar do que estava acontecendo lá fora subindo assim cercas maiores tá certo? espero que você tenha acertado essa também agora pessoal vamos para a questão de número 16 a questão de número 16 ela traz um artigo de opinião falando sobre o burnout não sei se vocês já ouviram falar é uma doença bastante atual e é justamente isso que o primeiro artigo de opinião feito por um indivíduo chamado Richard faz ele faz uma a gente pode dizer uma crítica ao que é o burnout porque ele diz que ele critica o fato de burnout ter sido elevado para a categoria de síndrome porque para ele o burnout é o que? é apenas um estresse um estresse maior provocado pelo ambiente de trabalho e aí ele até fecha o texto dizendo assim a gente corre o risco de medicalizar estresse do dia diário será que o burnout de tudo isso mesmo? se todo mundo tem porque todo mundo algum dia vai ter um estresse excessivo por conta do trabalho se todo mundo tem então na verdade ninguém tem é uma coisa natural do dia a dia então ele meio que menospreza o que seria o burnout só que aí no segundo artigo é feita pela Ena ela vem a discordar veementemente dele dizendo olha eu sei no comecinho que você a sua geração também vivenciou bastante estresse no ambiente de trabalho só que o que a gente vivencia hoje é bem diferente na sua época havia uma luz no fim do túnel havia um porquê de vocês fazerem tudo isso na nossa época por que a gente faz isso? por que a gente trabalha tanto? pra quê? qual que é o objetivo de tudo isso? e além disso ela finaliza dizendo o burnout é muito mais do que um estresse provocado pelo excesso de trabalho ou pelo ambiente de trabalho na verdade olha lá na última linha ela diz o burnout ele é uma coisa psicológica existencial e física ou seja o burnout ele é muito mais do que o stress o estresse provocado pelo ambiente de trabalho portanto letrinha A veja lá que ele pergunta enunciado em seu comentário a leitora Ena discorda do autor quanto o que? quanto a gravidade do burnout o outro dizia que o burnout era só um estresse provocado pelo era só um estresse provocado pelo excesso de trabalho e ela mostra que não é um estresse provocado pelo excesso de trabalho mas também algo existencial físico e psicológico ou seja é muito mais é muito mais grave tá bom? espero que você tenha acertado a questão aí de número 16 indo lá para o item de número 17 questão de número 17 nós tínhamos lá um texto falando sobre os terraplanistas o título do texto era All Aboard Flat Earth Cruise Just Don't Tell Them About Medical Navigation em resumo o texto falava sobre uma curiosidade que era um cruzeiro pelo qual os terraplanistas estavam indo e a ideia do cruzeiro era justamente provar por meio do cruzeiro que a terra era plana só que o curioso que o jornalista chama atenção aqui é que todo o sistema de navegação ele era embasado no quê? no fato de que a terra era redonda então eles estavam navegando para provar que a terra era redonda só que o sistema de navegação o GPS todo o posicionamento dos satélites ele era embasado no conceito de que a terra era redonda portanto claramente aí você vê uma contradição que é justamente o que se pergunta aqui no enunciado a respeito do fato enunciado o autor ressalta o quê? toda a extensão do texto nós vemos que se trata de uma letrinha A de uma contradição como eu havia falado eles viajam para provar que a terra é plana só que a contradição se embasa nesse fato de que eles usam um sistema que é totalmente calcado no fato de que a terra é redonda tá certo? e aí indo para o número 18 na questão de número 18 nós temos lá o quê? uma campanha da OMS você vê lá Governments can help protect women and their children from violence during COVID-19 então você vê aí que é uma propaganda da OMS cujo principal o principal objetivo é ajudar a proteger as mulheres e as crianças durante essa crise essa pandemia que nós estamos vivendo do COVID-19 e aí qual que é a pergunta? a ideia aqui se você olhar o anunciado e diz o cartaz anterior divulgado pela Organização Mundial da Saúde no contexto atual da pandemia destaca o papel dos governos em fazer o quê? justamente na letra B dar apoio a mulheres e crianças vítimas de situações domésticas inseguras agravadas pela doença então já no anunciado você via que o objetivo do texto era proteger as mulheres e as crianças e aqui nesse trechinho em que ele fala lá support hotline shelters and other specialized services comprova justamente essa ideia de que os governos eles precisam fazer alguma coisa para dar apoio para dar suporte às mulheres e às crianças nesse período tão difícil que a gente está vivendo não é mesmo? muito bem indo lá para a questão de número 19 nós temos uma carta de um poeta inglês John Cates em direção a sua amada Fanny Braun bom a carta em resumo ela mostra quanto que ele ama essa moça chamada Fanny Braun e ele coloca a amada dele num pedestal então toda a extensão da carta na verdade é ele fazendo elogios traçando vários elogios a sua amada bom e aí a pergunta é qual que é o principal qual que é o cerne dessa carta ora o que o autor faz em relação a essa carta se você olhar lá a melhor alternativa seria a letrinha D em que se diz que o autor ele afirma que seus sentimentos pela mulher não mudariam mesmo se não fosse correspondido no meio dos elogios que ele fica traçando a sua amada ele diz lá no meio do texto a seguinte frase que é justamente o que a alternativa nos diz mesmo que se a mulher não amasse o seu sentimento D mesmo que a mulher não amasse ele sentiria o mesmo por ela portanto letrinha D tá certo? só cuidado com a atenção toma atenção com essa expressãozinha could not help porque se você traduzir literalmente você vai ter um problema porque could not help não seria literalmente traduzido por não poderia ajudar a expressão a expressão could not help seria não poderia evitar que justamente ele diz I couldn't help an entire devotion to you mesmo se você não me amasse eu não conseguiria evitar uma inteira uma total devoção a você ok? e aí indo pro último exercício que era de número 20 era um texto falando sobre o conceito de equidade termo em inglês parecido com o português equity então em toda extensão do texto discute-se o que significa equity e qual o seu conceito o que seria o seu conceito nos temas nos dias atuais ele até diferencia de equidade de igualdade e desigualdade esse é o cerne do texto mostrar o que se refere ao que se refere esse termo equity e aí é uma questão interessante porque a ideia era justamente era não só entender o texto mas saber relacionar o texto com a imagem que é justamente o que ele diz sabemos que esses conceitos são complexos diante disso o designer Tony Ruth representou graficamente como ilustram as figuras a seguir a sinália alternativa que mais se aproxima do conceito destacado no trecho anterior então na verdade o que o coluna precisava entender entender a definição do que é equidade e além disso procurar uma figura que correspondesse a essa definição a figura que corresponde a essa definição é a que você encontra na letrinha C em que diz ferramentas específicas que identificam e lidam com a desigualdade você vê aí que você tem duas escadinhas mas uma escadinha maior do que a outra essa escadinha que é maior do que a outra representa aquele aluno que tem mais necessidade onde você vê isso no texto para que você chegasse nessa informação nessa figura da letra C se você olhar no finalzinho do texto nas duas últimas linhas ele diz o seguinte no meio da explicação do que é o que seria equidade a equidade é o que? providing more support to a disadvantaged student so they can reach their full potential ou seja você vai fornecer mais olha lá mais apoio para um aluno que está em vantagem para que ele possa alcançar o seu potencial total então fornecer mais mais apoio significa o que? não é só dar o mesmo tipo de apoio às vezes ele precisa de mais do que o outro precisando mais do que o outro por isso que a gente marca a letrinha C você vê que a escada do lado da direita ela é um pouquinho maior por quê? porque supostamente esse aluno da direita ele precisava de mais ajuda por isso a escada maior tá certo? então com isso finalizamos a correção de hoje espero que vocês todos tenham ido muito bem e tenham gabaritado aí a parte de inglês tá bom? um beijo e abraços aqui quem vos fala é o professor Alex Seder olá aluno sou o professor Guará vou resolver agora a prova de matemática da Unicamp vamos lá questão 21 questão do número de anagramas da palavra reflorestamento que começam com a sequência flores é precisamos fazer a permutação começando com flores sobram nove outras letras retamento então vamos permutar a palavra retamento são nove com duas repetições duas letras e duas letras t então a permutação de nove dois dois nove fatorial sobre dois fatorial vezes dois fatorial alternativa c é uma permutação com repetição então 21 reforçando alternativa c questão 22 uma equação a soma dos valores de x que resolvem a equação essa equação estava pronta bastava isolar o x não precisamos tirar o mínimo múltiplo comum tanto no numerador como no denominador x diferente de zero condição o x está no denominador vai calculando divisão entre duas frações mantém a primeira fração multiplica pelo inverso da segunda vai multiplicando equação 3x quadrado menos 20x mais 12 igual a zero resolvido por báscara 6 ou dois terços pede-se a soma dos valores 6 mais dois terços 20 terços detalhe detalhe dava para utilizar a fórmula da soma das raízes que é menos b sobre a então aqui menos b sobre a menos o b sobre o a 20 terços uma alternativa para não precisar calcular as raízes pela fórmula de báscara porém forma mais segura calcula e depois soma alternativa d 22 alternativa d o exercício 23 é uma questão que demandou um certo trabalho sejam p de x e q de x polinômios de grau 2 tipo parábolas né tais que p de zero menor que q de zero pensa nisso p de zero ou q de zero é o termo independente sabendo que p de 1 igual a q de 1 e p de menos 1 igual a q de menos 1 o gráfico f de x p de x menos q de x pode ser representado por vejam quando o passo 1 então primeiro lugar definir as funções p de x ax quadrado mais bx mais c e q de x mx quadrado mais nx mais p primeiro item p de zero menor que q de zero é a mesma coisa que dizer que o czinho o termo independente da primeira função é menor que o termo independente da segunda c menos p menor que zero p de 1 igual a q de 1 substituição direta p de menos 1 igual a q de menos 1 substituição direta somando 2 com 3 a menos m maior que zero importante para vocês ter uma fazer uma previsão melhor multiplicando a 3 por menos 1 você chega à conclusão que b igual a n e b menos n igual a zero as três condições no item c a menos m é positivo b menos n é zero c menos p menor que zero isso vai indicar que 1 é raiz basta substituir vai dar zero f de menos 1 p de menos 1 q de menos 1 menos 1 é raiz e o gráfico da função é desse tipo beleza menos 1 e 1 então o que melhor representa é a alternativa a tudo bem a partir da análise do item 6 você inclui o 1 e o menos 1 são raízes certo então reforçando 23a aqui temos um texto para as duas próximas questões projeto PRODES sobre desmatamento o levantamento sobre esses dados a partir de 2016 mostrou que em 2019 houve um acréscimo de 35% da área desmatada em relação a 2018 de 45% em relação a 2017 e de 28% em relação a 2016 sabendo que a soma das áreas desmatadas nos anos 17 18 19 foi de 24 mil 600 quilômetros quadrados a área desmatada no ano de 2009 está entre como é uma equação vamos encontrar as incógnitas x y z as áreas de forma respectiva 19 18 e 17 então se houve crescimento y de 35 1.35 1,35 igual a x certo y é x sobre 1,35 ó passo 2 aumento de 45 z vezes 1,45 o z é x sobre 1,45 substituindo na terceira fica tudo em função do x e aí resolvendo a equação está aí 10.121 um pouquinho alternativa C alternativa C entre 8.801 e 10.400 nem precisava terminar todas as contas está entre então questão 24 confirmando aqui alternativa C já a questão 25 é uma continuação do texto considerando os dados apresentados relativos ao período analisado é correto afirmar o ano que teve a menor área área desmatada em 18 vamos lá vamos passar aqui no exercício anterior a área desmatada em 2009 foi aproximadamente 10.121 portanto as áreas desmatadas nos outros anos basta dividir por 1,35 pega o resultado da questão anterior 2017 2016 fazendo essa conta que era o x sobre chegamos na alternativa D a área desmatada em 18 é menor que a área desmatada em 2016 porém tínhamos que chegar nesses resultados para poder decidir a alternativa correta então 25 alternativa D o exercício 26 é do log f de x log de x na base 10 então f de 1 sobre x mais f de 100 vezes x é igual a o f de 1 sobre x é a substituição do 1 sobre x na variável e f de 100x a mesma coisa a soma dos logaritmos é o logaritmo do produto fica 1 sobre x vezes 100x simplificamos x com x logaritmo de 100 na base 10 2 porque 10 ao quadrado é 100 então exercício 26 alternativa B a 27 considere que os ângulos internos de um triângulo formam uma progressão aritmética dado que A, B e C são as medidas dos lados do triângulo o A menor que B e menor que C é correto afirmar vamos colocar os ângulos em PA aquele esquema de uma PA de três termos alfa alfa mais R alfa menos R ABC A menor que B menor que C muito bem o próximo passo no triângulo no triângulo vejam o somatório é sempre 180 dá para concluir que um deles vale 60 graus e aplicar a lei dos cossenos um lado oposto ao de 60 graus aplicando a lei dos cossenos colocando no lugar do cosseno de 60,5 chegamos a relação B quadrado mais A vezes C é igual a A quadrado mais C quadrado então a questão 27 é a alternativa A questão 28 a figura abaixo exibe um quadrado ABCD e que M é o ponto médio do lado CD com base na figura tangente de teta mais a tangente de alfa é igual a primeiro contato primeiro contato você calcula tangente em um triângulo retângulo então uma sugestão chamar de L que é o lado do quadrado chamar de L o lado do quadrado ponto M é o ponto médio L sobre 2 L sobre 2 e no triângulo BCM a tangente de alfa cateto oposto sobre o cateto adjacente tangente de alfa vale 2 no triângulo 100 somatório 180 teta mais alfa 135 então você aplica tangente nos dois lados usa a fórmula da adição da tangente aplica tangente de teta igual a 3 e assim calculamos tangente de teta mais tangente de alfa 3 mais 2 igual a 5 alternativa C então reforçando 28 alternativa C questão 29 considere A, B, C e D termos consecutivos de uma progressão aritmética de números reais com a razão R diferente de zero denote por D o determinante da matriz enquanto temos parênteses ou colchetes são matrizes são tabelas é correto afirmar que o determinante sobre a razão ao quadrado vale se nessa ordem A, B, C e D está em progressão aritmética podemos utilizar A como primeiro termo A mais R o próximo A mais 2R e A mais 3R no cálculo no cálculo do determinante colocamos barras retas diagonal principal diagonal secundária desenvolve o cálculo o determinante é menos 2R ao quadrado e conforme foi proposto no exercício fazer o cálculo do determinante sobre R ao quadrado corta R quadrado com R quadrado esse cálculo solicitado deu menos 2 alternativa B então a questão 29B questão 30 mais uma questão sobre progressões seja X o número real tal que os primeiros termos de uma PG a progressão geométrica infinita são 1 2X menos 3X mais 1 nesta ordem sabendo que todos os termos da progressão são positivos a soma de todos eles é igual a como foram dados três termos nesta ordem usamos a propriedade que o termo do meio ao quadrado é igual ao produto do primeiro e do terceiro termos desenvolve uma equação do segundo grau vai desenvolvendo menos 1 e X igual a 1 quarto não devemos aceitar menos 1 não convém não convém certo? porque os valores são positivos conforme enunciado se o X for igual a 1 quarto substitui na sequência fica 1 2 vezes 1 quarto menos 3 vezes 1 quarto mais 1 1 meio 1 quarto uma progressão infinita convergente a razão está entre 1 e menos 1 a razão é meio a fórmula é a 1 sobre 1 menos a razão 1 sobre 1 menos meio é 1 sobre meio inverte resposta 2 então exercício 30 alternativa B exercício 31 no plano cartesiano a reta de equação X mais 2Y igual a 4 sendo AB os pontos de intersecção dessa reta com os eixos coordenados a equação da reta mediatriz do segmento AB é dada por primeiro lugar desenhar a reta com os intersectos como assim os intersectos são os pontos onde a reta encontra tanto o eixo X como o eixo Y então essa reta dada encontra o eixo X no ponto 4 e 0 encontra o eixo Y no ponto 02 reta mediatriz é a reta perpendicular conduzida pelo ponto médio do segmento ponto médio do segmento fazemos a média entre os valores de X e depois a média entre os valores de Y ponto médio é 2 e 1 como são duas retas perpendiculares calculamos o MAB variação Y sobre variação em X menos meio como são perpendiculares o produto dos coeficientes angulares vale menos 1 e assim o MR vale 2 por causa dessa relação equação da reta da mediatriz YOYO y menos 1 igual a 2 vezes X menos 2 substitui 2X menos Y igual a 3 então o exercício 31 alternativa A já o exercício 32 no início do expediente do dia 16 de março de 2020 uma farmácia colocou à disposição dos clientes um frasco cilíndrico de 500 mililitros 500 centímetros cúbicos de álcool em gel no final do expediente a coluna de álcool havia abaixado 5 centímetros sabendo que a base do cilindro tem diâmetro de 6 e admitindo o mesmo consumo de álcool em gel nos dias seguintes calcula-se que o frasco ficou vazio no dia é um cilindro então PR quadrado vezes altura dá para adotar o pi igual a 3 é uma questão de análise vamos adotar o pi igual a 3 135 centímetros cúbicos vamos pegar 500 e dividir por 135 aproximadamente 3,7 o que isso indica 3 dias completos o álcool pode ser utilizado por 3 dias completos e mais um pouco este mais um pouco indica que vai acabar no quarto dia considerando 16 de março como o primeiro dia o álcool acabará em 19 do 3 alternativa C então a questão 32 alternativa C é isso então essas foram as questões de matemática da prova da Unicamp Unicamp Olá estamos aqui para a resolução comentada da Unicamp Física vamos lá eu sou o professor Arnaldo preste o máximo de atenção possível vamos lá primeira questão que vai de 33 a 40 na nossa versão de prova preste bastante atenção parece que o examinador gosta realmente das coisas que eu também gosto dos aparelhos de som antigos a primeira questão fala exatamente de um gravador de fita cassete os mais novos talvez nem conheçam a velocidade da fita que passa pelo sensor é de 0,045 metros por segundo ok e ela tem um diâmetro cuidado com isso circular de 6 centímetros quanto tempo demora a bobina para dar uma volta completa está aí uma típica questão de mecânica não é uma questão que envolve o conhecimento de V igual a ΔS sobre ΔT ΔS é 2πR num tempo de um período então o período é 2πR sobre a velocidade cuidado com o detalhe que o raio é metade do diâmetro então metade de 6 centímetros 3 centímetros em metros 3 vezes 10 a menos 2 metros π igual a 3 foi fornecido o problema substituir na equação 4 segundos alternativa correta C muito boa belíssima questão vamos para a próxima a próxima questão fala do toca disco olha aí você lembra do toca disco eu tenho um em casa muito bem legal continuo tocando meus discos ele quer que você se relacione as forças envolvidas dá uma olhadinha lá olha dá uma olhada o peso PC 1,5 newtons o peso da haste 0,3 newtons e a normal de contato no suporte seria 1,8 newtons qual deve ser a distância do contrapeso típico problema de equilíbrio de corpo extenso ok tomemos o ponto O como referência então o somatório dos momentos em relação ao ponto O tem que ser 0 portanto o momento do peso PB tem que ser igual ao momento do peso CC do peso C em módulo momento é para o da força vezes o braço da alavanca então vamos ficar assim olha PB vezes D é igual a PC vezes D substituindo os valores ok nós vamos ter que D é igual a 2,4 cm alternativa correta B tenho certeza que nossos alunos resolveram essa questão princípio básico da alavanca muito boa questão vamos para a próxima vamos resposta B então desta questão número 34 olha lá versão EG questão 35 uma questão extremamente simples novamente faz menção a agulha do toca disco puxa vida a física da década de 80 muito bem eu tenho a normal de contato em módulo 2 vezes 10 a menos 2 newtons e a área de contato entre a agulha e o disco que é 1,6 vezes 10 a menos 3 milímetros quadrados aí você tem que tomar cuidado quer se calcular a pressão exercida sobre o disco em atmosferas como é que faz professor pressão é uma grandeza escalar é a intensidade da normal dividida pela área a normal fora dada agora a área você tem que converter para metros quadrados lembre-se que 1 milímetro são 10 a menos 3 metros ao quadrado 10 a menos 6 então 10 a menos 6 vezes 10 a menos 3 10 a menos 9 1,6 vezes 10 a menos 9 metros quadrados dividiu encontrou lá 1,25 vezes 10 a sétima pascal newton por metro quadrado converteu para atmosfera dividiu por 1 vezes 10 a quinta dá 1,25 vezes 10 a segunda atmosferas alternativa certa é a D bela questão muito simples tenho certeza que nossos alunos acertaram olha outra questão bastante simples novamente envolvendo toca disco cola lá para eles fala-se sobre o atrito cinético ele quer que você calcule o coeficiente de atrito cinético entre agulha e disco horas amigo atrito é uma interação entre duas superfícies oposta a tendência de deslizamento atrito é mi vezes a normal olha lá só colocar a formulinha e substituir os valores não há pegadinha mi 0,4 ou 4 vezes 10 a menos 1 resposta C para a questão 36 versão EG bela questão não é? fizemos em sala de aula tenho certeza que os alunos acertaram muito bem vamos para a questão um pouco mais difícil não é? questão 37 mecânica novamente fala-se sobre a densidade de pássaros por metro cúbico numa nuvem cilíndrica de raio 145 mil metros e altura 100 metros quer-se calcular sabendo-se a massa de cada pássaro a energia cinética total sabendo que todos os pássaros tem velocidade de 20 metros por segundo uma questão mais interessante então olha aí a nuvem cilíndrica você lembra como calcula volume de nuvem cilíndrica volume é a área da base vezes a altura é pi r 0 ao quadrado vezes a altura então a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o volume ok? dá aproximadamente 6,3 vezes 10 a 12 metros cúbicos basta colocar os valores fornecidos pi igual a 3 está no começo da prova ó pessoal e o número de pássaros densidade de pássaros de acordo com ele é número de pássaros por volume ora nós temos o volume temos a densidade de pássaros então o número de pássaros é de 3,78 vezes 10 a sexta pássaros nessa nuvem interessante a questão massa total então de pássaros na nuvem né? você que nunca tinha ouvido falar em densidade de pássaros por volume massa é o número de pássaros né? vezes a massa de cada pássaro que é 0,5 nós aproximamos aproximadamente 1,9 vezes 10 a sexta quilogramas então agora sim mecânica energia cinética mv ao quadrado de por 2 a massa calculada vezes a velocidade de cada pássaro dividido por 2 dá aproximadamente 3,8 vezes 10 a 8 joules que nos leva a resposta a belíssima questão um pouco mais complexa né? com os cálculos mas nada que impedisse você de acertá-la olha a questão 38 nossa querida calorimetria são 6 questões de mecânica e uma de calorimetria né? mecânica se tornou mais importante né? nessa prova então ele fala do microchip ok? te dá a massa do microchip 2 vezes 10 a menos 6 gramas ok? lhe dá a quantidade de calor não é? que é durante um minuto de funcionamento que é 0,96 milijoules é a quantidade de calor dissipada te dá o calor específico do selício 800 joules por quilograma grau Celsius não é? e caso não houve nenhum houvesse nenhum mecanismo de escoamento de calor para fora mecanismo e sua temperatura aumentaria de quanto tempo ok? muito simples né? o famoso que macete que macete que macete cuidado agora quantidade de calor 0,96 milijoules ou seja 0,96 vezes 10 a menos 3 joules massa 2 vezes 10 a menos 6 gramas ou 2 vezes 10 a menos 9 quilogramas nós vamos colocar no sistema internacional por causa do calor específico que está em joule por quilograma grau Celsius substitua os valores ok? você vai ter a temperatura de 600 graus Celsius 6 vezes 10 a segunda grau Celsius resposta C você foi bem nessa né? tenho certeza tenho certeza que sim muito bem olha aí professor Ronaldo Fogo felicíssimo com essa questão de eletrodinâmica questão número 39 cola lá pra molecada a diferença de potencial elétrico é proporcional à corrente elétrica U igual a R vezes I olha aí não é? primeira lei de Ohm além disso no caso de resistores expostos em série a resistência equivalente é dada pela soma das resistências no entanto olha só o circuito tem também um resistor em paralelo com a associação em série a corrente elétrica IB ok? no trecho do circuito abaixo é 3 vezes maior que a corrente elétrica no trecho A ok? e aí matou o problema a pergunta dele é a seguinte quanto vale a resistência RB2 amigão amigão olha lá estando em paralelas DDP são iguais R vezes I no trecho A é igual a resistência equivalente vezes IB no trecho B resistência equivalente no trecho IB soma das resistências elétricas porque está em série vai ficar 24 vezes IA igual a 6 mais R desconhecido vezes IB e o IB é 3 IA opa simplifica IA com IA você vai ter que RB2 é de 2 ohms alternativa correta A da questão 39 não é? versão EG boa questão a outra questão uma questão controversa ok? porque o examinador não fornece nas constantes a serem usadas na prova o módulo da velocidade da luz no vácuo mas o aluno do ensino médio conhece essa velocidade de cor e salteado 3 vezes 10 oitava metros por segundo sem essa velocidade não dá para resolver então cola lá no texto ok? fala-se olha aí do Blu-ray ok? legal você tem que saber que a distância do Blu-ray entre essas camadas é 1,2 vezes o comprimento de onda do Blu-ray e isso você não resolve o problema se esquecer esse detalhe já era ok? então você vai fazer uma comparação bem simples de que a dispassagem ele quer saber qual é a frequência do laser usado no leitor de Blu-ray é uma questão simples olha só primeiro passo nós vamos calcular o comprimento de onda do Blu-ray o comprimento de onda é estabelecido por essa relação DBR igual a 1,2 o lambda BR o DBR o DBR na figura 480 vezes 10 a menos 9 cuidado menos 9 ok? metros igual a 1,2 vezes o comprimento de onda logo o comprimento de onda é 4 vezes 10 a menos 7 tá professor e agora tendo o comprimento de onda e admitindo que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 oitavas metros por segundo velocidade que não fora fornecida no problema nós temos a famosa V igual a lambda F ok? 3 vezes 10 oitava igual a 4 vezes 10 a menos 7 vezes a frequência do Blu-ray a frequência então é 7,5 vezes 10 a 14 hertz o que nos leva a querida questão 40 resposta D e é isso meu amigo tchau 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 olá alunos professor nabil professor de química prazer enorme está aqui para a resolução da Unicamp 2021. Então vamos lá, a questão 41 diz o seguinte, o Brasil ardeu em chamas em 2020, muitas soluções foram propostas, incluindo o uso do boi-bombeiro, porém, nem todas eliminaram de fato um dos três componentes que mantém o fogo, calor, combustível e combustível. A figura a seguir representa três ações de bombeiros para extinguir o fogo. Então ele mostra aí para vocês, três situações ABC, na primeira os bombeiros estão removendo a palha, no segundo ele está aí afastando o comburente, enfim. Lembrando que combustível é tudo que vai ser queimado para produzir o que? Energia e o comburente, é o oxigênio que vai alimentar o que? A combustão, que vai provocar a reação de combustão. Nas alternativas a seguir, o componente ausente no triângulo, presente o componente eliminado pela ação dos bombeiros para a extinção do fogo, assinar a alternativa que apresenta a correlação adequada entre as ações A, B e C e o componente eliminado do triângulo do fogo em cada ação, respectivamente. Tá? Então, vocês têm aí as alternativas. Então vejam, na ação A, como eu falei, né? Os bombeiros estão retirando quem? A palha, então está retirando o combustível. Na B, os bombeiros estão abafando o fogo, portanto retirando o combustível, né? Para evitar aí que o combustível oxigênio prossegue com a reação de combustão. E na ação C, os bombeiros estão jogando água, portanto diminuindo o calor, né? Certo? Resfriando. Então você tem aí a alternativa do teste, a alternativa D de dado, a resposta da primeira questão. Então, uma questão aí cobrando, né? Aí a interpretação, né? Tirando o combustível, a palha como combustível, o oxigênio é o componente e na terceira a água resfriando, portanto diminuindo o calor. Muito bem. Questão 42. É comum encontrarmos nos supermercados produtos semelhantes em suas finalidades, porém em quantidades, concentrações de ingredientes e preços bem variados. Imagine três produtos com propriedades desinfetantes, com o mesmo princípio ativo. Os produtos têm as seguintes características. Então eu vou dar aí para vocês três produtos ABC, com porcentagens em relação ao massa a massa, tá? O princípio ativo de um litro, né? Em um litro na alternativa do produto A. O produto B tem meio litro, o produto C tem dois litros. E os valores aí, o valor de cada produto, tá? Os produtos que oferecem a melhor relação custo-benefício seriam em ordem crescente, tá? Então nós temos aí as alternativas, tá? Então vejam, considerando que os três têm a mesma o quê? As densidades são semelhantes, né? De um quilo por litro. Então nós temos aí, no primeiro, no produto A, você tem 0,45 gramas do princípio para cada 100 gramas do produto. Vendo aqui, né? Como ele falou, você tem 0,45 o quê? 0,45% em relação ao quê? Massa a massa. Então esse é o conceito, né? De que eu tenho 0,45 gramas do princípio ativo para cada 100 gramas do produto, tá certo? Em mil gramas do produto, né? Que corresponde a um quilo, levando que a densidade é um quilo por litro, tá? Então em mil gramas, que corresponde a um litro, você vai ter 4,5 gramas do produto ativo. A relação custo-benefício, 11,90, né? 11 reais e 90 centavos dividido por 4,5, você vai ter 2,44 reais por grama para o produto A. Para o produto B, né? Usando o mesmo conceito, 0,17% a relação massa a massa. Então eu tenho 0,17 gramas do princípio ativo em 100 gramas do produto, em mil gramas, que corresponde a um litro, tá? Você vai ter 1,7 gramas, dividindo 4,98 por 1,7, você vai ter uma relação custo-benefício de 2,93 por grama, certo? Muito bem. Como no item A, né? No item A você tem aí para um litro, então não precisei transformar. Aqui no item B, você tem aí a relação para um litro. Para meio litro, né? Para um litro inteiro, isso é para meio litro. Para um litro, então você vai ter 4,98. Porque você viu, né? Nós mostramos aqui, no item B você tem para meio litro, né? Então aqui a conta foi feita para meio litro. Então por litro você vai ter 4,98. Então esse é o detalhe do volume no produto B. No produto C, tá? Você tem 0,33% em relação ao massa a massa. Então 0,33 gramas do princípio ativo para cada 100 gramas do produto. Em mil gramas do produto, né? Corresponde aí a um litro. Você tem 3,3 gramas do produto do princípio ativo. A relação 2,595 dividido por 3,3 gramas, você vai ter um custo-benefício, uma relação custo-benefício de 0,79 por grama, tá? Isso para 2 litros. Então por litro você vai ter, tá? Você vai ter aí essa relação, certo? Para 2 litros, então você vai ter 2,595, legal? Então essa é a ideia, 2,95 dividido por 3,3, você vai ter uma relação de 0,79. Então a ordem crescente aí é C, A e B. Então essa é a ideia, a ideia do produto C. Então a alternativa do teste, a alternativa B de bola. A questão 43 fala sobre a calagem, né? A calagem é uma prática do manejo do solo que consiste na utilização do calcário para proporcionar, né? Proporcionar às plantas um ambiente de crescimento radicular adequado. Isso diminui a atividade dos elementos potencialmente tóxicos em elevadas concentrações, alumínio e manganês, e favorece a disponibilidade dos elementos essenciais, né? Nitrogênio, fósforo e potássio no solo. O gráfico a seguir apresenta o grau de disponibilidade de diversos elementos de acordo com o pH do solo. E você percebe aqui que no gráfico, né? A curva B mostra que tem o quê? Um aumento do grau de disponibilidade pelo aumento de pH. Isso é a ideia da calagem, né? Então a calagem é feita com carbonato de cálcio, né? Uma substância de caráter básico, né? O carbonato de cálcio é uma substância de caráter básico. Então você utiliza para diminuir a acidez do solo. Então é realizado em solos aço, elevando o pH do solo, né? Então você aumenta o pH do solo, certo? Então como eu falei para vocês, a curva B pode corresponder ao elemento essencial, pois conforme o pH aumenta, o grau de disponibilidade também o quê? Aumenta, certo? Então a calagem oferece, né? Favorece a oferta de elementos essenciais. Então como eu mostrei no item B, né? No item B, o aumento do pH aumenta quem? A disponibilidade aí dos elementos essenciais. Legal? Então nós ficamos aí, a questão 43, a alternativa D de dado é a resposta. Questão 44, a questão 44, ele fala assim, em 2020, o Brasil foi impactado com a notícia de que muitas pessoas haviam se contaminado ao ingerir cerveja. Como se apurou mais tarde, como se apurou mais tarde, a bebida havia sido contaminada por dietileno glicol, né? Então dietileno glicol, né? Desculpa. O fabricante argumentou que havia comprado monoetileno glicol e que o dietileno glicol chegou ao produto por contaminação ou por engano. A respeito desse episódio, pode-se afirmar que se o dietileno glicol, né? Dietileno glicol, que estava dissolvido em água, fosse utilizado no sistema D, ele quer que você marque a alternativa aí, né? Que corresponde. Bom, o processo, mostra lá, o processo que está envolvido é a crioscopia, né? A crioscopia é a diminuição da temperatura de congelamento do solvente pela adição de um soluto não volátil, tá? Por isso que aí, ele fala aí na alternativa D, ele fala substituído por etanol. O etanol não seria utilizado, pois é um produto o quê? É um produto volátil. Então, o dietileno glicol, que é uma substância utilizada para diminuir a temperatura de quem? Olha lá, de solidificação de um solvente. Esse é o fenômeno da crioscopia, não é? Certo? A diminuição da temperatura de solidificação do solvente pela adição de um soluto o quê? Não volátil. Então, a diminuição da temperatura de congelamento, não é? Certo? Então, o fenômeno aí, a propriedade coligativa que está sendo utilizada, que está sendo cobrada, é a crioscopia, não é? Certo? Então, você poderia também utilizar um soluto como o sal, né? O sal de cozinha, que é um soluto não o quê? É um soluto não volátil. Então, a melhor alternativa do teste é a alternativa C, né? A alternativa C, o resfriamento da linha de produção da cerveja, esse material poderia ser substituído por sal de cozinha, não é? Sal de cozinha, porque é um soluto o quê? Não volátil, tá? Então, aí está a propriedade coligativa que está relacionada é a crioscopia. Questão 45. A figura a seguir mostra uma das formas de se contabilizar as tendências no uso de fertilizantes por hectare, por tonelada de grão, em uma fazenda no Brasil em determinado período. A partir desse tipo de informação, pode-se saber, por exemplo, como a prática agrícola de um sistema de cultivo está influenciando o uso de nutrientes e a produtividade do solo pelo cultivo. Então, aí no gráfico, ele está mostrando que a linha azul é o fertilizante, né? É o NPK por quilo hectare. E na vermelha, o fertilizante quilo por tonelada de grão. Então, você percebe aí que entre 2004 e 2009, tá? A linha azul, né? Mostra um aumento do quê? Do fertilizante por hectare, mas uma diminuição do quê? Do uso fertilizante por tonelada de grãos, né? Certo? Considerando o caso representado pela figura, pode-se concluir que o sistema de cultivo adotado será influenciado, tá? Então, foi o que eu falei para vocês, ó. Entre 2004 e 2009, tá? Há um aumento da quantidade de fertilizantes utilizada por hectare, tá? Que é a curva azul. E ocorreu uma diminuição na quantidade de quem? De fertilizantes por tonelada de grãos produzidos, que é a curva vermelha. Então, podemos afirmar, então, que o sistema de cultivo adotado influenciou positivamente o uso de quem? De fertilizantes, pois aumentou a produtividade de grãos por hectare. Então, uma interpretação o quê? Interpretação do gráfico, né? Mostrando o aumento dos fertilizantes usados por hectare, né? Tá? Mas também ocorreu o quê? Uma diminuição da quantidade de fertilizantes por tonelada de grãos produzidos. Então, tá aí a melhor resposta do teste. Alternativa A, positivamente, né? O uso de quem? Dos fertilizantes, aumentando a produtividade de grãos por hectare. Tá aí a resposta da questão 45, alternativa A. Questão 46. A remoção de sulfeto de hidrogênio presente em amostras de biogás é essencial, já que ele é altamente corrosivo para tubulações metálicas. A queima desse gás, né, do sulfeto de hidrogênio, também é muito prejudicial ao meio ambiente, pois leva à formação de dióxido de enxofre, tá? E aí você vai ter formação de chuva ácida, né? Um estudo de 2014 sugere que a remoção do H2S pode ser realizada pelo uso de esponjas de óxido de ferro, que reage com esse gás, mas pode ser regenerado. Segundo o estudo, no dispositivo utilizado, 1 kg de óxido de ferro foi capaz de remover entre 0,200 e 0,716 kg de sulfeto de hidrogênio. Então ele dá aí uma margem, né, dá aí um intervalo de massas, né? Considera que apenas a reação abaixo equacionada esteja ocorrendo nessa reação. Então ele dá a reação entre o óxido de ferro 3, não é? Tá? O nosso óxido de ferro, né? No caso, óxido de ferro 3, óxido férrico. Tá? Mas a reação com H2S dando aí o sulfeto de ferro 3, não é? E a água. Veja que a reação já está o quê? Ela já está balanceada, né? Temos coeficientes aqui. Legal? A partir desses dados, pode afirmar que na condição de remoção máxima de sulfeto de hidrogênio relatada no estudo. Então vejam, é uma questão de estequiometria, tá? Cálculo da massa molar do óxido de ferro 3, 160 gramas por mol, né? 2 vezes 56, 3 vezes 16, 160 gramas por mol. O cálculo da massa molar do H2S, 2 vezes 1 para o hidrogênio, 1 vezes 32 para o enxofre, 34 gramas por mol. Então eu tenho que 1 mol de quem? 1 mol de óxido de ferro 3 reage com 3 mols de quem? Com 3 mols de H2S, tá bom? Portanto, trocando mol por quem? Trocando mol por massa, né? Pelas suas respectivas massas molares. Então 160 gramas vai reagir com 3 vezes 34 gramas. Então a estequiometria mostra que cada 160 gramas, tá? Do óxido de ferro 3 consomem aí 3 vezes 34 gramas do H2S, tá? Como eu tenho 1 quilo, né? Do óxido de ferro que foi mencionado, então você vai ter X gramas do H2S. Portanto, vai te dar aí 637,5 gramas de H2S, tá? Então, cada quilograma vai corresponder a quanto? 637,5 gramas, tá? Ou 0, quanto? 63,75, né? 6,375 quilos de H2S, certo? Uma quantidade menor do que aquela que é a vida removida, que é o máximo de quanto? 0,716, tá? Então vocês têm aqui, ó, como ele fala para vocês no texto, né? O máximo aqui, ó, é de 0,716 quilogramas, né? Tá? Então esse é o máximo que vocês, que ele pode retirar. Então como você, nós calculamos aqui, que vai dar o quanto? 0, quanto? Tá? 6,375 quilogramas. Portanto, uma quantidade menor do que aquela que pode ser o quê? Removida, que o máximo é de 0,716 quilogramas. Então nós ficamos aí com a alternativa C, que é a resposta. Foi removida uma quantidade que é maior, né? Uma quantidade aí maior, tá? Certo? H2S, que é prevista pela estequiometria da equação química fornecida. O 0,716 é maior, tá? Que a quantidade, o quê? Calculada de 637,5 gramas de H2S. Então a alternativa da questão 46 é a alternativa C. Questão 47. Hospital Municipal de Juruti, tá? Recebe mais de 70 cilindros de oxigênio para tratar pacientes com Covid-19, tá? A oxigenoterapia é indicada para todos os pacientes graves, inicialmente variando de 5 a 10 litros de oxigênio por minuto, para uma vazão constante e máxima na faixa considerada. O cilindro de cada paciente deverá necessariamente ser trocado após, aproximadamente. Então, mostrará ele daí as alternativas e os dados são. Então, volume interno do cilindro, 50 litros, volume aproximado de gás em 1 atm de cada cilindro, 10 metros cúbicos. A pressão inicial do cilindro, aproximadamente 200 atm, tá? Bom, então vamos fazer aí a nossa relação. O volume de gás a 200 atm, não há? Que corresponde a 10 o quê? 10 metros cúbicos, né? Então, temos aí 10 metros cúbicos, 10 mil litros, né? Então, 10 metros cúbicos corresponde a 10 mil litros. Como o volume do cilindro é de 50, né? Vamos a 50. Então, o volume de gás que saiu do cilindro é 99, né? 9.950 litros, perdão, tá? 9.950 litros. Então, a diferença entre 10 mil litros menos 50 litros do cilindro, tá? Então, o volume de gás que saiu do cilindro corresponde a 9.950 litros. Como a vazão máxima considerada de quanto? 10 litros por minuto, né? Que é o dado do exercício. 9.950 litros, tá? Vai dar aproximadamente 16,6 horas, não é? Então, aí, arredondando para a alternativa A, certo? 17 horas, tá? 17 horas, tá? Sendo o volume de gás restante do cilindro igual a quanto? 50 litros, não é? Considerando aí o volume interno do cilindro de 50 litros. Portanto, a questão 47 leva a alternativa A como resposta. Aproximadamente 17 horas, arredondando aí, né? Para a questão, o item A. Um estudo científico desenvolveu um novo concreto ecológico capaz de alcançar uma emissão de CO2 a um nível abaixo de zero. Esse material é composto a uma mistura especial à base de um silicato duplo de cálcio, em vez de cimento. Além de sua produção apresentar baixa emissão de CO2, o endurecimento do concreto ocorre pela absorção de CO2. Esse processo de endurecimento, apesar de lento quando realizado na atmosfera, pode ser acelerado ao se capturar o gás numa usina térmica de energia, por exemplo. Também observou-se que a absorção de NOx e SOx pode diminuir a absorção de CO2. Então, óxido de nitrogênio e óxido de enxofre diminuem a absorção de CO2. Então, ele mostra aí, num gráfico de barras, ele mostra que a emissão de CO2, no concreto convencional, você tem uma emissão de 439 kg de CO2 por metro cúbico. Enquanto aí, o ecológico, você tem uma absorção de CO2, veja a absorção de CO2 e essa parte de liberação de CO2. Então, você tem o endurecimento e a emissão. Legal? Muito bem. De acordo com o estudo, comparando-se o balanço final de CO2 entre o concreto comum e o novo concreto ecológico, após o processo de uma cura, haveria uma diferença de CO2 de cerca de... Então, vejam, como eu mostrei para vocês, na análise do gráfico, o novo concreto ecológico emite 182 kg de CO2 por metro cúbico. Isso, a produção, e absorve 195 CO2 por metro cúbico no processo de endurecimento. Então, é o que ele mostra no gráfico. Não. Então, aqui no processo de endurecimento, você tem aí esse valor e na liberação de CO2 você tem esse valor. Legal? Logo, temos uma diferença de menos 13 kg de CO2 por metro cúbico. Então, quer dizer que absorveu, né? Então, essa diferença é negativa de absorver o concreto convencional. O concreto convencional emite 439 kg de CO2 por metro cúbico em sua produção, tá? Então, a diferença para 452 é de 452, porque você vai ter de menos, né, de 13 absorvido para 439. Então, você vai ter uma diferença de quanto? De 452 entre o concreto ecológico e o concreto o quê? Convencional. Então, você vê o concreto convencional, você tem aí o quê? Uma emissão de 439, não é? Então, essa diferença, tá? De menos 3 até 439 vai te dar aí 452 kg, tá? Portanto, aí vocês têm aí a absorção de CO2 ocorre com o processo de endurecimento e a presença desses dois gases aí diminui a absorção. Concluindo que esses gases participam da etapa de endurecimento. Portanto, a melhor resposta aí é a alternativa B de bola, né? Que mostra 452 kg por meio de metro cúbico concreto. Testes com o N2O2 foram realizados, pois esses gases podem compor o gás utilizado no processo de endurecimento. Então, a questão 48, ficamos com a alternativa B de bola. Legal, moçada? Então, tá aí a resolução da prova aí da Unicamp 2021. Valeu? Até a próxima. Olá, aluno. Tudo bem? Sou o professor Guilherme, de Biologia. E hoje a gente vai resolver as questões de Biologia do primeiro dia da Unicamp. Então, acompanha comigo aqui para a gente discutir um pouquinho sobre os assuntos que foram cobrados nesse primeiro dia da Unicamp. Questão de número 1. Questão de genética. Olha só. A doença de Huntington, que é progressiva e degenerativa do sistema nervoso central, compreende significativamente a capacidade motor e cognitiva. Essa é uma doença super rigorosa, né? Onde você tem morte de neurônios, né? Isso compromete, obviamente, a função cerebral. O heredograma a seguir representa o padrão de herança entre os indivíduos. Sendo os indivíduos doentes representados, ó, em preto. Então, todos que estão em preto aqui, homens e mulheres, são doentes, né? Tem a doença de Huntington. E os indivíduos não doentes, em branco. Isso é bastante importante. Ok? Então, pessoal, quem for em preto, doente, em branco, pessoa normal. Aí você tem o heredograma para se basear. A questão é o seguinte. Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que a doença de Huntington... Pessoal, então, você como aluno, o que você deveria perceber? Toda vez que você analisa um heredograma na genética, é sempre importante que você busque o que a gente sempre gosta de comentar com vocês. Se você tem pais iguais, né? Com a mesma característica. Tendo filho... ...recessivos. E a gente tem exatamente aqui do lado direito, ó. Um casal... ...crianças normais. Ok? Então, eu tenho pais iguais com filho diferente, o diferente é recessivo. É asinho, asinho, nesse caso. Considerando essa avaliação, você vai chegar na conclusão que os pais seriam... Sendo heterozigotos. Sendo heterozigotos e tendo a doença, a gente pode concluir com 100% de certeza que essa é uma herança herdada de forma autossômica, né? Não está nos cromossomos sexuais. Dominante. Então, é exatamente a resposta, ó. Letra A. O casal afetado, apresentado em preto, teve filhos afetados e filhos normais de ambos os sexos. Pais iguais com filhos diferentes caracterizam uma doença autossômica dominante. Tá? Então, questão de número 49, letra A. Questão de número 50, agora uma questão de botânica. A dupla fecundação é um processo característico em angiospermas, resultando na formação do zigoto. Lembre sempre que o zigoto é 2N, né? E do núcleo triplóide, ou seja, o núcleo 3N. As sementes com cotilédones, embrião, endosperma e casca são formados e protegidos no interior dos frutos. Já que a gente está falando de uma angiosperma, presença de frutos é uma característica marcante. Considerando a origem e a ploidia das estruturas citadas, assinale a correta. Pessoal, aqui ele está falando exatamente do endosperma triplóide. A gente vai encontrar a questão alternativa A como alternativa correta. Olha assim, ó. O núcleo triplóide 3N é formado pela junção dos dois núcleos polares de origem feminina e o segundo núcleo espermático de origem masculina. Lembra que na dupla fecundação você tem a formação do zigoto, né? Com o gameta masculino e o gameta feminino e o endosperma, né? Ou o que ele chamou aqui de núcleo triplóide. Onde eu tenho a junção de duas células femininas, os núcleos polares, mais um gameta masculino. Letra A Agora, questão de número 51. A necrose pancreática infecciosa é uma doença viral que causa elevada mortalidade em salmões de água doce e água salgada. Em 2007, descobriu-se que a resistência à doença era hereditária. Aí vem uma informação muito importante. E as empresas de criação começaram a implementar a seleção familiar. Ou seja, a partir do momento que descobriu-se o gene relacionado à resistência do salmão, as pessoas envolvidas na criação desse peixe poderiam fazer uma seleção artificial, o que ele chamou de uma seleção familiar. Em 2008, estudos genéticos identificaram um único locus no cromossomo 26, que poderia explicar de 80% a 100% da variação. Desde 2009, a resistência ao NPI do salmão pode ser avaliada por marcadores do alelo de resistência. O número de mortes dos salmões em decorrência dos surtos de NPI diminuiu significantemente, de 2009 a 2015. O potencial da produção de peixes para alimentar uma crescente população global pode ser aumentada por avanços da genética e da biotecnologia. Aí vem a pergunta, pessoal. Considerando as informações apresentadas no texto, assinale a alternativa que justifica corretamente a diminuição na mortalidade. Ele fala, na letra A, por meio da transgenia, em nenhum momento ele falou de um organismo transgênico. Foi um gene de resistência natural encontrado no organismo. Letra B. Por meio do melhoramento genético, os salmões portadores do alelo de resistência foram selecionados, lembra que o texto falou em seleção familiar, e cruzados entre si. Então, uma vez que identificaram os indivíduos resistentes, eles poderiam fazer o cruzamento desses indivíduos, gerando uma descendência resistente, gerando maior proporção de indivíduos resistentes. Com isso, questão de número 51, letra B de bola. Só as outras para tirar a dúvida. Por meio da seleção natural, não foi uma seleção natural. Por meio de mutações randômicas, o alelo foi selecionado por isolamento entre população. Não, ele não falou nada sobre as mutações randômicas. Ele falou que identificou um gene. Então, questão de número 51, letra B de bola. Questão de número 52, agora a questão sobre vírus. Os arbovírus são assim designados, porque parte de seu ciclo de replicação ocorre nos insetos. Esse vírus podem ser transmitidos aos seres humanos. O Ministério da Saúde alertou para o controle das arboviroses e o risco de epidemias sazonais no Brasil em 2020. Muito bem. Então, afinal, é a alternativa correta. Vamos direto. A questão correta da 52, alternativa letra B de bola. Ele diz o seguinte. Os vírus da dengue e zika, vírus, podem ser transmitidos pela picada do mosquito Aedes aegypti. O famoso mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika, chikungunya e até febre amarela. A eliminação do inseto vetor e a eliminação dos focos de criação das larvas são medidas profiláticas ou medidas preventivas. Nas outras, ele vai falar do mosquito Culex, não está envolvido diretamente. Na letra C, ele vai falar que o controle não é considerado uma medida, que é falso. E na letra D, ele vai falar do mosquito Culex, que também não está envolvido na transmissão dessas doenças. Então, questão de número 52, letra B de bola. A importância do mosquito Aedes aegypti na zika e na dengue. Questão de número 53. O epitélio nasal e o bronquial apresentam receptores às proteínas virais do novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Perceba aqui que a Unicamp usou de informações recentes de toda a questão da pandemia nesse ano para criar uma questão com este foco. A secreção mucosa liberada pelas células das vias respiratórias é importante para a formação de um gel viscoso e lubrificante com grande quantidade de água, que funciona como uma barreira adesiva para muitas partículas e patógenos. Entretanto, há vírus capazes de penetrar essa barreira formada pelo muco. Aí, pessoal, a gente tem aqui o desenho da questão. Utilize a figura abaixo e seus conhecimentos de biologia para assinalar a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Cabe ao aluno aqui perceber a estrutura interna da célula. E perceber que o I representaria o retículo endoplasmático rugoso. Porque você tem aqui uma série de ribossomos aderidos à membrana dessa estrutura. Como é o retículo rugoso, ele acaba enviando suas proteínas sintetizadas para o 2, que é o famoso complexo de Golgi. Que, por sua vez, está relacionado à secreção. Então, caberia ao aluno aqui identificar as estruturas e lembrar das funções que cada um exerce. Prevente na cavidade nasal, na traqueia, nos brônquios, a célula caliciforme. Aprevente as organelas 1, que é o retículo endoplasmático granular, ou retículo rugoso. O 2, o complexo de Golgi. Bem desenvolvidas, as quais são responsáveis pela 3, síntese de proteína, a função do retículo. E adição de açúcares, ou seja, a glicosilação. Adicionar moléculas de carboidrato às proteínas recém-fabricadas no retículo rugoso. Então, questão 53, fica de gabarito alternativa D de dado. Questão de número 54, análise dos fósseis de animais adultos coletados na região de Campos Gerais, Paraná, destacaram-se as seguintes características. O primeiro fóssil, simetria radiada, esqueleto com espinhos e sulcoambulacral. Pessoal, aqui é uma característica típica dos equinodermos. Principalmente o sulcoambulacral. O fóssil 2 tinha simetria bilateral, esqueleto e dois pares de antena. Dois pares de antena é típico de crustáceos. Dois pares de antenas típicos dos crustáceos. Isso da classe dos crustáceos que pertencem ao filo dos artrópodes. Então, caberia ao aluno aqui entender que as características citadas pelos fósseis seriam muito importantes para a resolução do exercício. Porque é justamente o que ele vai pedir. Considerando as características descritas, assinale a alternativa que indica animais dos mesmos filos dos fósseis 1 e 2, respectivamente. Então, o fóssil 1, um equinodermo, como uma estrela do mar. E o fóssil 2, um artrópode, assim como o caranguejo. Então, questão 54, letra C, é a alternativa correta? Questão de número 55. A caça, que passou a ser proibida no país a partir de 1967, reduziu a população de várias espécies de animais e contribuiu para o risco do desequilíbrio ambiental. Entre 1904 e 1969, estima-se que foram mortos pelo menos 20 milhões de animais silvestres no estado de Rondônia, Acre, Rorama e Amazonas. A caça ilegal de animais silvestres e a falta de fiscalização efetiva em áreas de proteção ambiental alertam para a necessidade. Muito bem, pessoal. Então, aqui o exercício deu uma figura indicando os principais animais que foram mortos no período citado. Você tem aqui todos os mamíferos. Caetitu, o veado mateiro, queixada, ambos que são animais herbívoros. E jaguatirica e onça-pintada, que são os animais carnívoros. Essa questão, pessoal, é uma questão um pouco mais densa. Exigia um pouco mais de você, aluno. Porque ele falaria o seguinte, considerando o conhecimento sobre a biologia e as informações fornecidas, é possível concluir. Então, a figura demonstrou para a gente o número de indivíduos mortos. Perceba que os herbívoros estão na casa dos milhões. 5,45% do caetitu, 4,15% do veado, 3,11% do queixada, grandes mamíferos herbívoros. E isso tem um impacto bastante importante. É possível concluir, alternativa correta, letra D. A caça dos grandes mamíferos, inclusive esses herbívoros, altera a renovação da floresta, pois eles desempenham um papel fundamental na dispersão de sementes. Essa era uma questão que exigia um pouco mais. Olha só a nossa resolução. Os grandes mamíferos herbívoros, principalmente, são fundamentais para a dispersão de sementes. E afetam a renovação da floresta, tendo assim um grande impacto sobre as teias. Letra D de dado. E questão 56, também de zoologia. Os recifes de coral constituem importantes ecossistemas do planeta, oferecendo abrigo, áreas de desolvo e proteção contra predadores. São hábitat de organismos na base das cadeias alimentares oceânicas. Considerando as informações da biologia, é correto afirmar que os corais... Pessoal, aqui o aluno precisa lembrar que os corais fazem parte do grupo dos selenterados. Então é a característica adequada que represente os corais. Letra A. Com organização corporal polipoide, são animais fixos ao substrato com reprodução sexuada? Não. A forma polipoide mais a reprodução assexuada. Ele vai falar com organização medusoide correspondente aos animais móveis com reprodução assexuada? Estaria invertido. Letra B. Tem vários tentáculos junto à boca, compostos por quinidoblastos, as quais são células do tase de flagelo, que auxiliam na movimentação da água? Não. Isso aqui seria um porífero. São animais triblásticos? Não. São animais diblásticos. Só tem dois folhetos embrionários. Ficando a alternativa D de dado como a correta. Esses animais têm duas superfícies epiteliais. A epiderme, que reveste externamente. E a gastroderme, que faz a digestão, delimita a camada gastrovascular. E entre essas duas camadas, uma de mesogleia, que seria um tecido conjuntivo. Tá? Então, 56 letra D de dado. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa resolução de biologia sobre o primeiro dia da Unicamp do vestibular de 2021. Tá? Agradeço. A gente se vê na próxima. Olá, alunos. Sou o professor Arthur de História. Vamos agora à correção online da prova da Unicamp 2021. Uma prova que a gente percebeu foi diferente dos anos anteriores. Teve um caráter muito mais interpretativo a parte de história, onde teve muito texto, muitas imagens para a gente analisar. E, normalmente, a gente conseguia direcionar a resposta pelos próprios textos e imagens. Então, já vamos chegar aqui na primeira questão, para a gente poder analisar. A questão sobre Grécia, onde se diz... Leia o trecho do poema da poetisa grega Safo acerca da beleza de uma jovem chamada Anactória. E diz assim o seguinte... Uns dizem que é uma hoste de cavalaria, outros de infantaria. Outros dizem ser uma frota de naus na terra negra, a coisa mais bela. Mas eu digo ser aquilo que se ama. Bom, é um texto que é um conceito de beleza aqui que a gente tem pela poetisa Safo, né? E ele quer saber o seguinte... A partir da leitura do poema... Então, está na leitura do próprio poema, a sinale é a alternativa correta sobre o conceito de beleza na Grécia Antiga. Pelo menos pela poetisa, a gente fica com a letra C, que diz o seguinte... Safo constata a diversidade dos gostos humanos e evidencia o valor do amor para o conceito da beleza. Primeiro, a ideia de diversidade que a gente percebe no texto. Uns dizem, outros dizem, outros dizem... Então, você tem um conceito diversificado, diversidade dos gostos, e evidencia o valor do amor, que a gente percebe aqui no final que ele fala... Que ela fala, né? Que se ama. Então, mas eu digo que é o amor, certo? Ficando com a letra C, é uma questão bem interpretativa do texto, beleza? Próxima questão nós temos aí... Segundo os historiadores, pela primeira vez, uma potência europeia desenvolveu um projeto planetário que abrangia quatro continentes, a fim de assentar as pretensões universais da monarquia. Para isso, os juristas espanhóis invocaram a noção de extensão geográfica sem precedentes de suas possessões. Com a monarquia católica, surgiram a primeira economia mundial e um regime capitalista e comercial intercontinental. É uma questão que analisa essa ideia da expansão marítima. Ele fala em monarquias católicas, então estamos falando aqui necessariamente Portugal e Espanha, que foram os que fizeram a expansão marítima, conquistaram aí o mundo, entenderam o mundo inteiro, começa a colonização da América, e ele vai pedir para se analisar isso. Ele pede, com base no texto do historiador Sérgio Gruzinski, sobre as monarquias católicas, assinale a alternativa correta. Mais uma vez, temos a letra C que diz, o projeto planetário da monarquia católica, Portugal e Espanha, fundava-se em um corpo jurídico criado com argumentos teológicos, em uma burocracia exercida à distância e trabalho compulsório. Certo? Ele pegou aqui um tripé do funcionamento do processo de colonização. Então você tem um corpo jurídico, existem leis e regras para a colonização, baseada em argumentos da igreja, sempre a igreja como sustentáculo ideológico da colonização, uma burocracia exercida à distância. Então, em Portugal e na Espanha, você tem os centros administrativos que demandam as ordens para o que vai acontecer na colônia. Apesar da colônia também ter seus centros administrativos, sabemos que as ordens partem sempre lá da Europa. E trabalho compulsório. Trabalho compulsório seja escravidão negra africana, no caso do Brasil, ou trabalho compulsório indígena, no caso da América Espanhola. Certo? Letra C. Próxima questão. Seguindo a trajetória das ativistas, vemos que lutaram ao lado dos homens no movimento popular urbano e participaram de várias jornadas populares, como as de 9 de abril, 20 de junho e 10 de agosto de 1792, as quais resultaram na queda da monarquia. Abraçaram a revolução, queriam armar-se para defender a nação dos inimigos internos e tomaram parte das festas cívicas. Algumas se alistaram no exército e foram lutar nas fronteiras. No caso das republicanas revolucionárias, durante certo tempo contaram com apoio de deputados da montanha e os ajudaram a derrubar os girondinos. Nesta ocasião, mereceram elogios públicos. Depois se aliaram aos radicais, fizeram composição aos montanheses. As militantes adquiriram uma visibilidade nunca imaginada para as mulheres do povo, despertando o interesse e a inquietação de integrantes do governo acerca das questões de direitos civis e políticos femininos. Sua presença na cena política foi tolerada e até incentivada no início da Revolução Francesa, o Horem reprimida em outubro de 1793 e depois, de forma definitiva, em 1795. O trecho trata da trajetória das mulheres durante a Revolução Francesa, que foi surgindo durante a Revolução, movimentos das mulheres que, de certa forma, começaram a buscar um espaço dentro da própria Revolução. Como o texto destaca, foram definitivas em determinados momentos da Revolução, principalmente na fase popular, a partir de 1793. E aí, perdão, antes um pouco, em 92. Em 93, já começa a ter algum cerceamento dessas ideias, dessas liberdades femininas. Em 95, isso cessou de vez. Com base no excerto e em seus conhecimentos sobre a Revolução Francesa, assinale a alternativa correta, a única possível letra A que diz Revolução Francesa não garantiu o direito de voto às mulheres, mas a participação delas no movimento fez com que sua exclusão na vida ganhasse visibilidade e fosse debatida. Perfeito. Direitos de voto às mulheres, ou até participação política de mulheres no governo é uma coisa que é bem posterior. É final do século XIX e cometa o século XX. Na Revolução Francesa, o que acontece é que isso aparece e passa a ser debatido. Um assunto que, anteriormente, era completamente ignorado. Uma mulher participar de política, pensar a política antes da Revolução Francesa era uma coisa inimaginável. A partir daqui, tornou-se imaginável, tanto que o movimento feminista cresce muito do século XIX para frente e, no século XX, alcança seus objetivos. Certo? Próxima questão. A Casa de Morar nas Fazendas, ou o Palacete, foram, em geral, construídos a partir de 1870. Representavam o poder econômico e político do proprietário, assim como o gênero da pintura de paisagem, que, segundo o historiador Rafael Marquesi, foi mobilizado pela classe senhorial do Vale do Paraíba, uma resposta direta à crise da escravidão negra no Império do Brasil. Durante a crise da escravidão, a gente tem esse momento, final do século XIX, onde você vê que os cafeicultores começam a buscar outros meios para se afirmar como uma classe proprietária e poderosa. Então, a ideia de você reformar a sua casa, deixar um grande palacete bonito, ou então pinturas, que você pode investir nesse setor para mostrar uma certa intelectualidade. Os cafeicultores estão tentando se reafirmar de novas maneiras. A partir do texto acima, é correto afirmar a letra C. No segundo reinado, com a intensa crise da obtenção de escravidos para as plantações de café e a acirrada disputa na definição das políticas migratórias, os cafeicultores redefiniram o seu capital simbólico. Então, você tem uma série de conflitos sociais e políticos no final do XIX, no final do Império Brasileiro, questão abolicionista, etc. Os cafeicultores estão tentando se reafirmar de uma forma diferente. A minha casa, as pinturas que eu possuo, etc. Letra C. Próxima questão, uma questão sobre Revolução Russa. O Bolchevique é o nome do quadro, onde você tem aqui um cidadão, um proletário bolchevique marchando sobre a população, vindo em direção ao Palácio Real com sua bandeira vermelha. O quadro bolchevique foi pintado pelo artista russo Boris Kustodiev. Ele faz referência à Revolução de 1917 e tem em seu centro a figura de um proletário segurando uma bandeira pintada na cor vermelha. A partir da leitura do quadro, aqui reproduzido em preto e branco, e de seu contexto histórico, assinale a alternativa correta. E aí a resposta que ficamos é a letra D de dado. Ele fala que a Revolução Russa foi responsável pela queda da monarquia e ascensão do partido bolchevique ao poder. O quadro foi visto pelo governo revolucionário soviético com uma afirmação de sua ideologia. Não há nada de errado nessa letra D. Ela é simplesmente uma afirmação do que ocorreu, né? Na queda da monarquia e a ascensão dos bolcheviques ao poder. É uma questão que você podia fazer por eliminação. Na letra A ele fala que resolveu os problemas econômicos do país. Isso não aconteceu. Na letra B diz que culminou com a ascensão de um regime democrático. Isso não aconteceu. E na letra C fala que a nobreza tinha amplo apoio da monarquia e dos operários. Não tinha apoio dos operários. Certo? Então ficamos apenas com a letra D mesmo. Próxima questão. Então, no plano da imaginação, os asiáticos, fossem chineses ou japoneses, geravam associações contraditórias. Impassíveis, teimosos e irredutíveis no preço que fixavam nas feiras livres ou em suas casas comerciais, rompendo com o estilo de barganhas e pechinhos incorporado ao dia a dia dos portugueses, sírios, libaneses, judeus e espanhóis. Ao mesmo tempo, eram associados às imagens de delicadeza. Então, ao mesmo tempo, delicadeza de gueixa e cerejeiras em flor que as estampas dos calendários, os cartazes de certas peças de teatro e das óperas empregavam de divulgar. Aqui é uma questão que fala sobre os imigrantes que estão chegando aí ao Brasil, principalmente a região de São Paulo. Ele mostra como tem uma certa contradição na visão que se tem sobre asiáticos aqui, chineses ou japoneses. Então, ele ressalta essa contradição. E a questão pede isso. O texto do historiador Boris Fausto traz informações sobre São Paulo dos anos 30. A partir do fragmento, assinala a alternativa correta, que só pode ser a letra A. A história do Brasil registra a convivência de imigrantes europeus e asiáticos, como vimos, marcada por dinâmicas de assimilação e preconceito. Então, tem coisas que você aceita, tem coisas que você pratica ainda um preconceito. É isso que você percebe nessa relação dos próprios imigrantes entre si. Tá bom? Então, ficamos com a letra A. Próxima questão. As feridas da discriminação racial se exibem ao mais superficial olhar sobre a realidade social do país. Até 1950, a discriminação em empregos era uma prática corrente, funcionada pelas práticas sociais do país. Em geral, os anúncios de vagas de trabalho eram publicados com uma explícita advertência. Não se aceitam pessoas de cor. Mesmo após a lei Afonso Arinos, de 1951, proibindo categoricamente a discriminação racial, tudo continuou na mesma. Depois da lei, os anúncios se tornaram mais sofisticados que antes e passaram a requerer pessoas de boa aparência. Basta substituir pessoas de boa aparência por branco para se obter a verdadeira significação do eufemismo. Mostra que, como perdurou essa questão do racismo no Brasil durante muito tempo, perdura até hoje. E mesmo com essas leis, apesar das leis serem feitas, o que acontece é que você cria uma maneira do racismo se manifestar de uma forma desviada. Então, o cara não pratica o racismo de uma forma descarada, ele faz isso de uma forma velada. Então, nos anúncios, pessoas de boa aparência estão tentando desviar disso. A questão é uma crítica a essa questão racial que existe no Brasil até hoje, sobre a existência do racismo. A partir do excerto, é correto afirmar a letra A. Apesar da lei Afonso Arinos, de 1951, o racismo que existe há muitos anos no mercado de trabalho brasileiro permaneceu por meio de estratégias camufladas. Perfeito? A Unicamp sempre muito crítica, sempre vai muito nessas questões atuais brasileiras e aqui ela trouxe essa discussão à tona, mostrando como a lei não evita o racismo. Todas as outras questões você pode eliminar também por essa forma. Aqui fala que a lei possibilitou a eliminação do racismo, a letra B não eliminou. Na letra C, o conceito de pessoas de boa aparência, ele relaciona isso com anseio na parte de vestimenta, não tem nada a ver com vestimenta. E na letra D, o racismo foi eliminado, não foi eliminado coisa nenhuma. Próxima questão, nós temos aí uma imagem que circulou durante todo o ano de 2020. Estátua de Cristóvão Colombo é derrubada em protestos em São Paulo, Minnesota, lá nos Estados Unidos. Policiais armados isolam a estátua. Derrubaram a estátua daquele Colombo que deu início a um processo de colonização que resultou no maior extermínio da história que a gente tem aqui na América, com a colonização e tudo mais. A partir do registro fotográfico da derrubada da estátua de Cristóvão Colombo em São Paulo, Minnesota, Estados Unidos, em junho de 2020, e de seus conhecimentos sobre as relações entre presente e passado, assinale a alternativa correta que estava na letra B. As estátuas e os monumentos medeiam formas de lembrar o passado e de compreender o presente, e seus significados são sempre suscetíveis a disputas políticas e sociais. Estátuas de Cristóvão Colombo, por exemplo, no início do século XX, ou até, se a gente pensar, bandeirantes no Brasil até o início do século XX, são vistos como heróis, são vistos como grandes desbravadores, quando, na verdade, sabemos que foram pessoas que direcionaram a história para os extermínios e controle e submissão de populações indígenas, negras, africanas e etc. Então, as estátuas, por mais que elas tenham um significado no momento, esse significado sempre tem que ser relido de forma a gente compreender se existe algum tipo de preconceito, algum tipo de visão, de exclusão dentro dessas imagens. E é isso que a Unicamp fez você pensar nessa hora. Então, você tem que entender que isso está sempre suscetível a disputas políticas e sociais. Beleza? Bom, chegamos ao final desta correção da Unicamp. Espero que todos vocês tenham ido muito bem e a gente se vê em uma próxima oportunidade. Ok, pessoal? Até mais. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Nunes, Geografia. E hoje eu estou aqui para comentar as questões da minha disciplina, da disciplina de Geografia, na segunda fase da Unicamp. Tivemos uma prova muito bem elaborada, como de costume, uma prova bem ampla, com algumas questões bastante conceituais, valorizando os conteúdos tratados em Geografia, mas também com temas bastante contemporâneos, como é o caso da pandemia do coronavírus, do Covid-19. Bom, vamos à prova, então. Primeira questão. Olha só. A primeira questão nos traz aí dois gráficos. O primeiro deles nos mostra quem são os maiores importadores de produtos agrícolas do mundo. Veja que, em conjunto, a União Europeia se destaca como bloco como o maior comprador de produtos agrícolas, maior importador. Depois, na sequência, Estados Unidos, China, Japão, enfim. E aí seguem-se outros países. O segundo gráfico nos mostra quem são os maiores exportadores e também, enquanto bloco, no conjunto, a União Europeia vem na primeira colocação, mas logo na sequência, individualmente, Estados Unidos e Brasil, respectivamente, na segunda e terceira colocação. Muito bem. Diz o enunciado. Muitos autores anunciam o fim da globalização econômica, que é um grande exagero, né? E indicam que parte do comércio global de mercadorias pode estar com os seus dias contados depois da pandemia da Covid-19. Contudo, o comércio internacional de mercadorias, especialmente agrícolas, é, ainda hoje, relevante para o abastecimento de mercados nacionais. Obviamente, a importação e exportação de produtos agrícolas é fundamental para atender as necessidades e as demandas de diversos países. Muito bem. Com base nos gráficos acima e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Veja. A diz. A União Europeia não depende do mercado mundial de mercadorias. Quer dizer, não importa nenhum tipo de produto agrícola. Obviamente que a primeira a gente aí descartar, né? B. A economia brasileira não tem nas commodities agrícolas importante ponto de sua pauta de exportações. Veja, veja. O Brasil é um país que, embora tenha uma pauta de exportações hoje diversificada, apresenta o predomínio da exportação de commodities, produtos primários de baixo valor agregado, como café, cacau, algodão, soja, ferro, manganese. Aliás, commodities de maneira geral, né? Lógico, mas especialmente commodities agrícolas, como a soja, o milho, né? Existem outras commodities também, commodities de origem animal, como, por exemplo, carne bovina, carne suína. Então, a segunda também está incorreta. Agora, olha só a C. A economia chinesa é, em grande parte, dependente das importações de commodities agrícolas, sendo um Brasil importante parceiro comercial de suas importações. Correto, né? A China é hoje o nosso maior e mais importante parceiro comercial para onde a gente mais exporta e de onde a gente mais importa, tá bom? Então, alternativa C. Questão 66. Olha só, a questão 66 nos traz também um gráfico aqui para ser analisado, mostrando a concentração de renda em alguns países. Aliás, os países onde é maior a concentração de renda. E veja aqui, participação do 1% mais rico na renda total do país e do mundo. E veja que a concentração é maior no Catar e logo depois vem o Brasil, sendo que nós sabemos que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, tá? Uma gigantesca concentração de renda, onde o 1% mais rico detém quase que 30% do total da renda produzida no país. O que mostra a gigantesca, o abismo social, a gigantesca desigualdade social que nós temos no nosso território. Bom, o gráfico anterior apresenta a concentração de renda no topo da pirâmide, mostrando que no Brasil a desigualdade é bastante expressiva. Muito bem. Agora, com base no gráfico e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Olha lá. A, o Brasil é o segundo país no ranking, ok? E é o único país latino-americano entre os 10 primeiros. Opa, e o Chile? O Chile também faz parte da América do Sul, então não podemos considerar a A. A está errada. A B, a concentração de renda indica a capacidade de geração de riqueza de um país e sua distribuição entre todas as camadas. Também não, né? A questão está conceitualmente incorreta. Depois, C, a Índia apresenta alta concentração de renda, tanto que está na lista, contudo, pode ter a segunda, por ter a segunda maior população do mundo, a renda é bem distribuída. Ora, é inconsistente, não está contraditória a afirmação. Então, também não. O que nos resta é a alternativa D, que diz que a concentração de renda indica que uma pequena parcela da população de um país absorve a maior parte daquilo que é socialmente produzido. Então, 66D. Muito bem, passamos agora para a questão 67. O enunciado diz assim, em nosso planeta, em rápida urbanização, a vida cotidiana da crescente população de urbanoides é cada vez mais sustentada por sistemas vastos e incrivelmente complexos de infraestrutura e tecnologia. Ainda que muitos, muitas vezes, passem despercebidos, pelo menos quando funcionam, esses temas permitem que a vida urbana moderna exista. Seus encaramentos, dutos, servidores, fios, túneis, enfim, conexões e etc. são intriscos à cidade contemporânea. Muito bem. Depreende-se do texto que... Ora, o enunciado fala que nos espaços urbanos existem sistemas interligados, infraestruturas, que fazem com que a cidade, ela, de certa forma, exista. E que todas as demandas sejam atendidas. Olha só, a vida cotidiana depende destes sistemas que, muitas vezes, nós não vemos. Tubulações, conexões, fiações, redes de telefonia. E que só nós vamos nos preocupar ou nos darmos conta quando esses sistemas são interrompidos, apresentam problemas, como, por exemplo, a falta de energia, um blackout, enfim, problemas na telefonia. Só são notados quando acontecem problemas. Bom, portanto, conclui-se do texto, depreende-se do texto que... Alternativa C. Olha só, os bastidores infraestruturais, as infraestruturas da vida urbana cotidiana, em geral, ocultos, tornam-se claros, tornam-se evidentes e palpáveis em momentos de interrupções sistêmicas. Questão mais fácil aí, alternativa C. 67 C. Muito bem. Passamos à próxima. Esta questão, ela nos mostra três mapas, mostrando áreas onde se destaca determinados cultivos agrícolas, onde se destacam determinados cultivos. Muito bem. O primeiro mapa, então, nós percebemos que nós temos pontos espalhados por todo o território nacional, entretanto, com maior destaque aqui no interior da região centro-oeste e sudeste, mas principalmente na região norte. Se nós considerarmos a totalidade, o maior destaque aqui é a região norte do país, principalmente o estado do Pará. Nós estamos falando aqui do plantio de mandioca, que é tipicamente um cultivo de subsistência, que, repito, embora cultivado, plantado, em todo o território nacional, apresenta maior destaque na região norte do país. Já o segundo mapa destaca, basicamente, aqui, a região sul, lógico, com predomínio no estado do Paraná. Nós estamos falando do trigo, que é um cultivo que não se adapta a todas as áreas do território brasileiro, uma vez que o trigo é um cultivo de origem de clima temperado, que se adapta ao clima subtropical, que é o menos quente no Brasil, e que vai ter predomínio na região sul, principalmente no estado do Paraná. Já o mapa 3 tem a região sudeste, principalmente o estado de São Paulo, como área de maior produção de um determinado cultivo. Nós estamos falando da laranja. O estado de São Paulo produz mais de 70% da laranja do país. É, aliás, um dos maiores produtores mundiais, estabelecendo concorrência, inclusive, direta com o estado da Flórida, nos Estados Unidos. Então, nós falamos, primeiro mapa, primeiro mapa, mandioca, segundo, o trigo, e o terceiro, a laranja. Tá bom? A única observação, então, obviamente, aqui a alternativa A, a única observação que nós temos para fazer a respeito desta questão é que, no enunciado, é dito o seguinte, os mapas anteriores apresentam três culturas temporárias. E veja, aqui houve um pequeno deslize da Unicamp, porque a laranja não é um cultivo, uma cultura agrícola temporária. Ela é permanente. Tudo bem? Cabe essa observação. Aproveitando, uma outra observação importante também, essa prova que foi bem elaborada, isso não invalida, tá? Não impossibilita a resolução da questão, não é nada disso. Mas, um outro problema que nós tivemos é o fato dos mapas e gráficos serem apresentados em preto e branco. Se fossem coloridos, facilitariam a interpretação do aluno e tornariam a resolução das questões um pouco mais rápida. Tá bom? Bom, a próxima vai estar colorido aqui, é que nós colocamos colorido na resolução para facilitar o teu entendimento. Mas, originalmente, você sabe, a prova na parte de geografia foi feita em preto e branco. Muito bem. Então, 68A. 69. Aqui está falando do Golfo Pérsico, da importância do Golfo Pérsico. O anunciado está destacando esta área onde circulam a maior parte dos navios que deslocam o petróleo no mercado internacional. O Golfo Pérsico, que apresenta, além, a região do Golfo Pérsico, que apresenta, além do próprio Golfo, países que são grandes produtores de petróleo e que fazem parte da OPEP, como Iraque, Irã, Arábia Saudita, Catar, Bahrein, enfim. Bom, essa questão é bastante conceitual. E talvez você tenha se lembrado lá das nossas primeiras aulas da Frente 3 da Semana Básica, quando nós damos o conceito de Península, litoral, de Bahia, de Estreito, enfim. E nesta questão 69, está lá. É dada a definição de litoral, é uma faixa de terra emersa, banhada pelo mar, que pode apresentar diferentes configurações. Para os países mencionados no texto, a presença do litoral em formato de Golfo é fundamental para o escoamento por via marítima do petróleo, a principal commodity do Oriente Médio. Muito bem, contextualizou o que é o Golfo Pérsico, a importância do Golfo Pérsico. Mas a questão, repito, é bastante conceitual. E diz assim, assinale a alternativa que define corretamente Golfo. Ora, o Golfo é uma reentrância do mar sobre o continente. É o que nós vimos logo no começo do ano. Então, é a reentrância do mar sobre o continente. Então, a alternativa A é essa tranquila. Bom, próxima questão. Então, 69A, próxima questão agora, 70. Esta questão, por exemplo, se o mapa fosse originalmente colorido, facilitaria mais a interpretação do aluno. Tá bom? Nessa questão, o enunciado diz assim, a região nordeste brasileira é marcada por contrastes, por diferenças climáticas. Sim, nós temos áreas úmidas e áreas com longos períodos de estiagem. Nós sabemos. Embora no interior do Nordeste predomine o clima semiárido, o Nordeste não é todo ele seco, com longos períodos de estiagem. Nós temos áreas bastante úmidas também, especialmente aquelas áreas, se você observar aqui no mapa, ao longo do litoral oriental, que compreendem, inclusive, aquela faixa que nós conhecemos como zona da mata, fortemente influenciada pelas massas de ar que vêm do oceano, pela maritimidade. Bem como também a porção setentronal, ela é influenciada pela zona de convergência intertropical. Então, são várias variáveis aqui. Tá bom? E, sim, existe uma área mais úmida e existe uma área mais seca. Muito bem. Isso nós conseguimos perceber, com calma, analisando com calma aqui, o mapa a partir da legenda, né? Que mostra a variação de umidade com áreas sem seca, um a três meses secos, quatro a cinco meses, enfim, uma questão, aliás, bastante interpretativa. Bom, sobre as características climáticas e a distribuição das chuvas na região nordeste, é correto afirmar. Veja, olha só o item A. Todas as áreas sem secas ou subsecas recebem umidade da zona de convergência intertropical. Não. Existem outras variáveis, conforme eu lhe falei. E aqui, continua, além do incremento do vapor da água, do processo de evaporação das florestas tropicais. Veja o que nós colocamos aqui na primeira parte da nossa resolução. Olha só. As áreas sem secas ou subsecas, com destaque para o litoral sul da Bahia, tem sumidade proveniente do avanço da massa polar atlântica, que é fria e úmida e atinge a região, mais intensamente no inverno. Portanto, nós não poderíamos considerar a alternativa A. Agora, veja, observando o mapa. No centro do estado da Bahia, localiza-se a principal área do interior da região nordeste, com um a três meses secos. Vamos ver aqui. Olha só. Nós estamos falando desta área, tá bom? Que eu estou destacando agora no mapa. E esta área acaba tendo esta característica devido ao efeito orográfico da chapada diamantina, que, de certa forma, vai bloquear a entrada de umidade e vai restringir a ocorrência de chuvas nesta porção do território. Portanto, correta a alternativa B de bola. Bom, 70B. Vamos agora para a questão 71. Opa, aqui. Questão 71. O enunciado diz assim. Os mapas temáticos são elaborados com a utilização de técnicas que objetivam a melhor visualização e comunicação, distinguindo-se essencialmente dos topográficos, que representam fenômenos de qualquer natureza, geograficamente distribuídos sobre a superfície da Terra. O nível de organização dos dados qualitativos. Ora, o que são dados qualitativos ou elementos qualitativos no mapa? São, como o próprio nome sugere, elementos que estabelecem qualidades, diferenças entre os lugares. Nós temos os ordenativos ou ordenados, que são aqueles que estabelecem ordem, hierarquia, grau de importância e quantitativos, que, como o próprio nome sugere, estabelecem relação de quantidade, tá bom? Dados absolutos. Então, isso nós podemos encontrar no mapa. E aí nós temos um mapa aqui que mostra os casos confirmados da Covid-19 por Estado brasileiro em 7 de julho. E aí observe que neste primeiro mapa nós temos aqui dados absolutos, quantidade. Então, nós temos aqui informações quantitativas. Já no segundo mapa, observando a legenda, que não está aparecendo aqui na minha tela, mas observando a legenda, nós podemos verificar a taxa de incidência da Covid-19 de acordo com a proporção de casos, estabelecendo aqui uma relação, portanto, de característica ordenativa, que estabelece ordem. Por isso, vamos aqui à questão. Os mapas temáticos anteriores mostram o cenário brasileiro da pandemia em 7 de julho de 2020. O mapa 1 apresenta número de casos confirmados por ente federativo. E o mapa 2 a taxa de incidência do coronavírus por Estado brasileiro. No que se refere à análise dos dados apresentados nos mapas, é correto afirmar. Ora, o objetivo do mapa 1 é apresentar dados de forma quantitativa, até aí tudo bem, enquanto o mapa 2 prioriza a apresentação qualitativa. Não, qualitativa não, nós vimos que não. B, os mapas 1 e 2 apresentam dados absolutos qualitativos. O primeiro sim, o segundo não. E C, o mapa 1 apresenta os dados absolutos dos casos confirmados do coronavírus, enquanto o mapa 2, agora sim, apresenta a proporção, a relação de casos por milhão de habitantes. Foi o que de fato nós verificamos. Então, a alternativa C, 71C. E a última questão que eu acompanho aqui com vocês, a correção, diz assim no enunciado, como a maior parte dos franceses, Hamza Esmili, professor de sociologia da Universidade Parisiense, tendo avante muito tempo para olhar para a sua janela. Habitando a Saint-Saint-Denis, na periferia de Paris, ele observa a atividade da rua abaixo. O movimento de pessoas é grande e não se respeitam as medidas de confinamento geral impostas pelo governo para combater a pandemia. Há menos gente que habitualmente, mas a rua permanece muito movimentada. O confinamento, diz ele, é um conceito burguês. Ele implica possuir uma casa burguesa na qual se retirar. isso não corresponde de forma alguma à realidade daqui. Então ele faz uma crítica, obviamente, às pessoas que não respeitam as restrições em razão da pandemia, mas reconhece que a restrição ocorre de forma diferente no espaço urbano. Por quê? Porque isso remete à desigualdade no acesso às infraestruturas e também, lógico, no acesso à habitação, à moradia. É uma questão que não é uma questão clássica de sociologia, mas que nos remete a um conceito marxista, aquele conceito da divisão de classe, aliás, o conceito de classe social. Aqueles que detêm melhores condições habitam casas amplas, onde é possível realizar com mais facilidade o confinamento, o isolamento. Enquanto isso, aqueles que são mais pobres acabam por morar em lugares onde há frequentes aglomerações, de forma bastante aglomerada. Então, esse confinamento aconteceu de forma muito desigual, o que reflete, de maneira geral, a segregação social que nós encontramos em diferentes espaços urbanos mundo afora. Enfim, vamos à questão. Sobre a casa burguesa referida no texto, podemos concluir que a alternativa D, a habitação é uma das expressões de poder entre as classes sociais. Tá bom? Com essa questão eu encerro, então, a correção daquelas que tratavam de geografia e sociologia e desejo a você uma boa sorte. Até mais.